Olá sejam muito bem-vindos olha só o que eu vou trazer para vocês hoje tem vários biscoitinhos amanteigados de peso para vocês fazerem vocês podem montar uma loja só de biscoitinho amanteigado pode montar um pequeno negócio de biscoitinho amanteigado se você não tem ainda uma máquina ou você não tem como fazer você pode fazer como eu estou ensinando aqui tudo normalmente você consegue fazer ganhar muito dinheiro tem muita gente fazendo e ganhando dinheiro com esses amanteigados que eu ensino aqui no canal é um cursinho que eu estou acompanhando ele trazendo muito mais receita para vocês se você deseja aprender tudo que eu ensino aqui no canal se inscreva no canal ative as notificações comenta compartilhe eu tenho certeza que você vai ser um grande empreendedor aprendendo que eu ensino aqui porque são coisas que eu já trago na minha vida profissional há mais de 30 anos mais ou menos 38 anos então eu sei que eu tô falando eu sei que dá certo e você pode dar certo né então vem comigo que hoje eu vou te ensinar fazer esse maravilhoso biscoitinho amanteigado bem comigo vamos começar a fazer o nosso amanteigado usando essa manteiga aqui essa margarina tem sabor de manteiga é a margarina que deu certo para mim aqui nessas receitas aqui eu já pensei a quantidade da receita vamos colocar aqui ela está gelada em uma temperatura ambiente então eu estou usando essa margarina não é propaganda mas para mostrar para vocês qual o tipo de margarina que dá certo nas receitas e aqui o açúcar agora vamos colocar para bater aqui eu vou utilizar o batedor raquete vou colocar na velocidade alta essa batendeira tem 10 velocidades então vou colocar na velocidade mais alta que ela tem para montar a irar essa margarina com essa com esse açúcar bom que agora vou retirar já montou um pouquinho eu vou agregar um pouco de maisena daí eu retiro um pouco o contágio aqui eu vou utilizar um pouco do próprio amido de milho da receita eu tenho a quantidade da receita aqui eu vou utilizar umas quatro mulheres para que eu possa ligar a água é bom misturar aqui para não sujar a bateria no batimento porque que eu faço aqui porque se você colocar água que não fica ela vai dar uma calhada na manteiga e demora um pouco mais para montar ela monta mas se você fazer esse processo aqui monta muito mais rápido tá são dicas e uns truquezinhos que a gente usa na confeitaria que dá um resultado melhor vamos bater novamente então agora eu vou colocar a água em três etapas eu vou colocar um pouco misturar e bater uns 10 a 15 segundinhos para agregado depois eu desligo depois eu abaixo a velocidade para a primeira velocidade e coloca a segunda parte e na terceira parte eu vou bater uns 30 segundos ou 40 segundos então vamos lá e aí e aí e aí e aí e aí tá pronto aqui está bem montada bem esbranquiçada e super leve agora eu vou te retirar aqui da batedeira olha como ficou o creme tá vendo? bem airado bem branquinho esse é o ponto ideal para vocês fazerem as amanteigadas que eu faço aqui tá bom? então aqui eu vou colocar agora o amido de milho o saborizante e a farinha vou misturar aqui antes de levar para a batedeira para não jogar isso aqui para fora porque é amido de milho pula tudo quando a batedeira começa a bater aqui o batedor começa a envolver aqui dentro olha só misturei bem agora vou botar na batedeira bom voltei aqui para a batedeira agora vou ligar e misturar a massa e aí a massa já está pronta depois que a massa ficou pronta esse é o ponto da massa agora vou dividir a massa em duas partes que eu vou separar e aqui eu vou colocar o chocolate em pó essa medida de chocolate aqui é a primeira receita se você fazer ela inteira sem querer fazer branca aí você utiliza o chocolate dobrado na receita então vou misturar bem aqui antes de colocar na bateria um pouquinho pronto ponto da massa de chocolate esse é o ponto da massa de chocolate agora aqui eu vou colocar metade do branco e metade do de chocolate e agora eu vou pintar ele meio a meio na receita o porco agora vou fazer o restante da massa 3 assadeiras e meia então eu vou assar agora depois nós vamos ver como vão ficar os nossos biscoitinhos bora depois de assado, foi de 20 minutos as 3 bandejas já estão prontas agora nós vamos embalar aqui e dar uma sugestão de venda vou usar esse potinho de 250 gramas cabe mais ou menos 100 gramas de biscoitinho aqui dentro vai ter medo do tamanho do biscoitinho cabe 100 gramas coloca a terra dá pra fechar olha que bacana que fica olha só, deu 10 potinhos de 100 gramas é uma opção legal que você pode colocar no logotipo da sua empresa coloca os que tem que colocar aqui etiqueta de variedade, essas coisas todas tem que colocar no produto e aí dá pra vocês venderem tranquila para fazer dos biscoitinhos amanteigados tem muita margarina no mercado mas é que me deu mais satisfação de fazer e um resultado perfeito foi essa margarina aqui, da vigor uma manteiga, ela é uma margarina que tem sabor de manteiga e ficou extraordinário em todos os biscoitinhos que eu estou fazendo aqui pra vocês no YouTube foram feitos com essa margarina muita gente me pergunta que margarina então eu estou colocando pra vocês aqui que é essa margarina da vigor, tá bom? bom, então eu vou colocar a margarina aqui no tacho e vou também adicionar o açúcar vou levar para bater agora até formar um creme leve e esbranquiçado para bater os amanteigados eu bato sempre com o batedor raquete sempre que estiver batendo uma manteiga ou margarina com açúcar sempre dá uma paradinha na batedeira a gente tira o tacho e passa um raspador na lateral porque geralmente a manteiga ou a margarina ela fica grudada e não bate por completo então eu faço esse processo aqui de raspar bem para tirar todo o excesso de margarina que não montou corretamente agregar toda a margarina e montar por igual então sempre faça isso retire, misture novamente aquela margarina que está incorporada na lateral na parede do tacho junte ela novamente com a margarina montada e bata para que ela monte por igual bom, aqui ela montou já deixou, já está um creme esbranquiçado maravilhoso agora eu preciso agregar a água nesse creme para me agregar a água nesse creme e ter um batimento rápido e perfeito e eu coloco um pouco de maisena na receita pode ser uma quantidade de umas 3 ou 4 colheres apenas para agregar a água misture a maisena na manteiga isso aqui vai ajudar bastante a agregar a água na manteiga porque quando você coloca a água na manteiga ela dispersa fica aquele monte e parece que está ali ou tudo aqui vai montar mais rápido vai agrupar como se fosse um emulsificante então ajuda bastante fazendo isso aqui é a própria maisena da receita vamos voltar aqui bom, aqui eu vou bater novamente ela tem um orifício aqui que me ajuda a colocar qualquer ingrediente líquido aqui que não deixa esse ingrediente cair para fora se ele pular ele vai bater aqui naquele que não vai fazer tanta sujeira depois é só limpar então vamos lá eu coloco na primeira velocidade misturo um pouco e volto a bater em velocidade alta para montar esse creme mais ou menos uns 10 segundinhos ele já agrupou coloco na velocidade 1 novamente e vou colocar a água em 3 etapas coloquei a primeira agora vou colocar a segunda e agora vou colocar a terceira parte pronto aqui bateu por 30 segundos na última parte coloquei a água vamos ver como ficou o creme olha só, o creme ficou perfeito bem lisinho cremoso esbranquiçado esse é o creme ideal para a gente fazer o manteigado agora vou retirar o tacho da batedeira vou misturar os ingredientes em pó e vou voltar para a batedeira e dar uma pré-misturada aqui agora com o auxílio de uma peneira eu vou peneirar a maisena a farinha e o saborizante agora com uma colher de silicone que eu tenho aqui pode ser qualquer colher que eu vou dar uma misturada aqui para não jogar para fora quando eu colocar na batedeira então eu dou uma pré-misturada nos ingredientes em pó no creme isso evita fazer sujeira na batedeira tá bom? é só para dar uma pré-misturada aqui bom, tá bom é só isso aqui só para misturar dá para ver que agregou bastante aqui os ingredientes em pó no creme agora levar para a batedeira e dar uma boa misturada onde a batedeira vai deixar bem mais misturada do que misturando com a mão agora aqui eu vou colocar na velocidade 1 para misturar um pouco agora eu vou colocar na velocidade 2 ou 3 até 3 por 15 segundos pronto nossa massa está pronta a massa é isso aqui a massa é uma massa bem lisa bem cremosa e maleável para pingar para um saco agora eu vou colocar um saco de confeitar e vamos pingar na assadeira aqui eu coloquei coloquei a massa com um bico aqui que eu vou colocar o número dele para vocês um perlé coloquei pouca massa que fica mais fácil da gente pingar tá bom? e vamos fazer aqui argolinhas ou rosquinhas ó desse tamanho aqui bom deu 3 assadeiras desse aqui agora eu vou fazer 3 com granulado vamos levar ao forno agora e ver e depois nós vamos ver como ficou essa maravilha a massa que sobrou aqui sobrou essa massa e eu vou colocar granulado aqui dentro e vou misturar para fazer rosquinhas com granulado olha só como vai ficar agora vamos pingar agora eu vou pingar com granulado é a mesma coisa tá bom? olha só deu 3 assadeiras também com granulado agora eu vou levar para assar olha só depois que assou como ficou os nossos biscoitinhos sai muito fácil e olha só a crocância muito bom esses biscoitinhos então ficaram assim os biscoitinhos lisos sem nada de granulado agora vamos trazer com granulado olha só os biscoitinhos de nata com granulado muito bons também olha que beleza bem sequinho crocante muito bom olha só eu tenho aqui esses potes então é um potezinho muito bom ele é bem fechadinho segura bastante os biscoitinhos aqui fica bem sequinho aqui dentro eu vou embalar alguns aqui umas embalagens bem legais para vocês verem como vocês podem vender bora aqui é só colocar os biscoitinhos aqui dentro olha só como eles ficam bem branquinhos fica bem sequinho e aí arrumar do jeito que você desejar aqui dentro para que você consiga colocar dentro da embalagem então aqui a gente colocar o quanto que dá não colocar no pano amassar aí fechou olha só que legal que fica fica muito bonito isso aqui dá para vender bastante assim olha só que maravilha que ficava os biscoitinhos esses são aqueles puros biscoitinhos de nata puro olha que maravilha que você coloca nesses potinhos de 350 ou naquele que você desejar aí você vai calcular e ver o preço que você pode vender os seus biscoitinhos agora eu vou embalar os biscoitinhos de nata com granulado olha que maravilha fica muito bonitinho isso vende muito vamos começar a fazer vamos começar a fazer o nosso amanteigado usando essa manteiga aqui essa margarina ela tem sabor de manteiga é a margarina que deu certo para mim vou colocar aqui ela está gelada então eu estou usando essa margarina não é propaganda mas para mostrar para vocês qual o tipo de margarina que dá certo nas receitas e aqui o açúcar agora vamos colocar para bater aqui vou utilizar o batedor raquete vou colocar na velocidade alta essa batedeira tem 10 velocidades então eu vou colocar na velocidade mais alta que ela tem para montar aerar essa margarina com esse açúcar bom, aqui agora eu vou retirar já montou um pouquinho eu vou agregar um pouco de maisena na receita para colocar a água assim facilita bastante quando eu for agregar água aqui então eu retiro um pouco aqui o tacho então aqui eu vou utilizar um pouco do próprio amido de milho da receita eu tenho a quantidade da receita aqui e eu vou utilizar umas 4 colheres para que eu possa agregar aqui a água eu dou uma misturada aqui para não sujar minha batedeira no batimento por que eu faço isso aqui? porque se você colocar água aqui na manteiga ela vai dar uma talhada na manteiga e demora um pouco mais para montar ela monta mas se você fazer esse processo aqui monta muito mais rápido são dicas e uns truquezinhos que a gente usa na confeitaria que dão um resultado melhor nós vamos bater novamente então aqui agora eu vou colocar a água em 3 etapas eu vou colocar um pouco misturado e bater uns 10 a 15 segundinhos para agregar água depois eu abaixo a velocidade para a primeira velocidade e coloco a segunda parte e na terceira parte eu vou bater uns 30 segundos ou 40 segundos então vamos lá 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 pronto tá pronto está bem montada bem esbranquiçada e super leve agora vou te retirar aqui da batedeira olha só como fica o creme bem airado bem branquinho esse é o ponto ideal para vocês fazerem os amanteigados que eu faço aqui tá bom ok eu vou colocar agora o amido de amido o saborizante e a farinha vou misturar aqui antes de levar para a batedeira para não jogar isso aqui para fora porque é amido de milho pula tudo quando a batedeira começa a bater aqui o batedor começa a envolver aqui dentro olha só estourei bem agora vou voltar para a batedeira voltei aqui para a batedeira agora vou ligar e misturar a massa pronto a massa já está pronta agora vamos tirar ela daqui colocar num pote olha só o ponto da massa ela é mais firme que aquelas de pingar tá vendo ela fica um pouco mais firme porque eu reduzi um pouco a água agora vou colocar num pote e levar para a geladeira para depois a gente fazer umas bolinhas agora vou colocar nesse pote aqui vocês podem perceber que ela é mais firme para pingar já é mais comprinha para pingar então ela tem que ser mais firme porque ela vai ser gelada e eu vou fazer bolinhas com ela depois vou enrolar bolinhas fica enrolando o brigadeiro bom então é isso aqui agora vou tampar aqui tem uma tampa vou tampar vou levar para a geladeira depois de umas 2, 3 horas na geladeira eu retiro para fazer as bolinhas depois de 3 horas na geladeira a massa já está pronta já pode pegar assim e começar a golear faz as bolinhas vou fazer umas bolinhas e vou passar canela açúcar com canela e vão ficar assim vão fazer todas assim depois eu volto com o vídeo para mostrar para vocês pronto aqui eu enrolei uma assadeira é só pegar com garfo aqui fazer essa decoraçãozinha aqui e ele faz em todos aqui nós vamos fazer outro modelinho já fiz as bolinhas passei na canela aí é só dar uma achatadinha de leve nele como se fosse uma coxinha vira olha só como ficou esse modelinho então vocês podem caprichar podem inventar o que vocês desejam aqui eu vou fazer alguns modelinhos para mostrar para vocês o que vocês podem fazer agora vou fazer mais um modelinho agora que eu vou pegar essa massinha vou fazer uma bolinha dela aqui vou passar no açúcar vou fazer o que eu vou fazer aqui agora depois que eu passei no açúcar eu vou enrolar ela aqui na mesa fez isso passa no açúcar novamente tiro o açúcar da mesa depois que você fez esse bastão faça uns cortezinhos em cima e faça do outro lado também e faça do outro lado também fez isso vamos cortar olha só que bacana que vai ficar e vamos cortar tudo assim é isso aí olha só que bacaninha que ficou esse modelinho ficou bem simplesinho tem bolinha e tem esses esticadinhos aqui então foram três modelinhos agora eu vou levar para assar os três olha só acabou de sair do forno deixei esfriar um pouquinho e olha só que beleza que ficaram os nossos amanteigados esse aqui é o canelinha de milho é um biscoito feito com a massa de milho verde com açúcar e canela canelinha de milho sensacional olha só maravilhoso hein agora vamos embalar do mesmo jeito que estamos embalando todos os outros você pode embalar do jeito que você quiser mas aqui é uma dica legal para vocês cada um você coloca de um jeito nas forminhas cada um cabe uma quantidade de biscoitinho olha só que bacana muito bacana dá para vender bastante todos os que eu estou mostrando para vocês aqui que eu estou ensinando no canal são biscoitos a nível de indústria tá gente vocês podem dobrar as receitas se vocês tem o maquinário a máquina de fazer vocês podem fazer essa massa na máquina se você quiser mas se você não quiser pode fazer do jeito que eu estou ensinando aqui e aí vocês embalam do jeito que vocês quiserem embalar aqui é só uma sugestão uma dica muito importante para vocês fazerem aí tá bom? vamos embalar todos assim agora vamos embalar isso aqui cada modelinho tem um jeito diferente de você embalar cabe uma quantidade X dentro do copinho então você vai ter que ver aí a quantidade que dá para você colocar e cada um cabe uma quantidade dentro do copinho como está falando dentro do potinho aí vocês vão ter que ver o formato que vocês estão fazendo e nós temos esse copinho esse potinho até agora que dá para fechar e olha só como ficou os nossos potinhos de amanteigados galera, se vocês pegarem todas as receitas que tem aí no canal já aí pronta para vocês e fabricar todas essas receitas colocar nesses potinhos você tem aí uma vasta qualidade de amanteigados para vender para ganhar muito dinheiro esse é o Twitter aqui do chefe Ronaldo Zara para ensinar vocês para vocês aí conseguir ter aí com um próprio negócio você ter aí seus ganhos aí com um trabalho digno e fácil de fazer então a validade desses biscoitinhos aí de um a dois meses até três meses é uma validade muito boa para quem quer trabalhar com biscoitinhos amanteigados você só precisa deixar eles bem fechadinhos para que não entre ar e não amoleça ainda para deixar eles sempre sequinhos do jeito que eles estão quando eles saem e ficam assim para começar o nosso biscoitinho aqui nós vamos colocar a gema e o açúcar em uma panela e vou levar ao fogo vou levar ao fogo aqui vou usar o cooktop e vou cozinhar isso aqui sempre mexendo para não queimar a gema tá bom? agora eu deixei o cooktop em uma temperatura baixa e vou cozinhar as gemas sempre mexendo para não queimar assim que começou a desgrudar da panela já está pronto tira do cooktop e aqui ela vai ter que esfriar agora para a gente bater junto com a manteiga ou margarina ela começou a desprender da panela já desliga se você estiver fazendo em um fogão e se estiver fazendo em um cooktop como eu estou fazendo já é só desligar e tirar para não queimar é só isso aqui é só cozinhar a gema no açúcar açúcar de leitinho aqui está pronto agora é só esfriar assim que esfriar depois de frio olha só a textura aqui ficou fica com essa textura agora vou colocar no tacho da batedeira depois eu coloquei toda a gema com açúcar aqui eu vou colocar a margarina a margarina eu gosto de usar essa margarina aqui que eu já mostrei para vocês nos meus biscoitinhos o manteigado deu super certo e eu uso sempre ela mas você pode usar a manteiga pode usar o que vocês quiserem e fazer testes agora vou levar para a batedeira para bater e vou utilizar aqui o batedor raquete agora vou bater aqui em velocidade alta até airar a margarina com açúcar gelo pronto está perfeita já aerou ela come mais para esbranquecer do que para a margarina porque para a gema e é esse o ponto aqui agora vou retirar aqui a gente vai colocar os ingredientes secos agora olha só o ponto é esse está vendo vai ver aqui os pontinhos de gema cozidos aqui no meio e esse é o ponto que precisamos para fazer essa massa agora nós vamos misturar os ingredientes secos o fubá o amido de milho e vamos misturar um pouquinho depois que incorporou totalmente o nosso creme nós vamos adicionar a farinha vou só misturar um pouquinho aqui com a colher de silicone pode ser qualquer colher e vou levar para a batedeira para misturar melhor só para não jogar para fora da batedeira os ingredientes aqui agora vou levar para a batedeira para homogeneizar melhor agora aqui é só incorporar a farinha na massa pronto era só isso só misturar coisa de 10, 15 segundinhos agora vou retirar aqui e vamos colocar em uma vasilha olha só o ponto da massa esse é o ponto agora vou colocar ele nesse recipiente de vidro pode ser em qualquer recipiente portanto é não mexer muito para não ativar o glúten e a massa fica liguenta se desenvolve o glúten nesse tipo de massa acaba que a massa começa a ficar dura então o importante é não deixar acontecer isso porque ela não está com liga nenhuma agora vou colocar plástico filme toda a superfície da massa para levar para a geladeira pode levar na geladeira por umas 3 horas depois de 3 horas na geladeira está aqui a nossa massa aqui eu vou ela está firme é uma massa maleável que precisa trabalhar com a gelada tá bom então aqui eu vou utilizar um cortador pode ser qualquer cortador que você quiser vou utilizar uma basezinha para mim fazer tudo isso tudo da mesma espessura porque eu vou colocar dentro desse plástico e aqui com o rolo eu vou amassar essa massa para sair da mesma espessura que pode ser a espessura que você desejar e tem mais ou menos meio centímetro vou pegar uma parte vou passar na farinha eu tenho um pacote um pouco de farinha sempre trabalhando com farinha com o rolinho vou colocar a massa dentro nesse saquinho e vou abrir aqui com a mão mesmo até eu chegar na espessura mais ou menos que eu desejo e aí eu vou finalizar com o rolo aqui é só fechar colocar a basezinha que eu quero aqui para sair da mesma espessura e aqui com o rolo eu vou abrir a massa pode ser a espessura que vocês desejarem tá bom aqui eu estou abrindo nessa espessura e sempre vai levando para a basezinha que vocês estão usando põe um pouquinho de farinha em cima para não mudar no cortador depois que eu estiquei a massa eu vou pegar esse cortador que ele tem que joga a massa para fora pode ser qualquer cortador tá bom então aqui eu coloco ele aqui e aperto e retiro tá vendo aí aqui eu já aplico ele na assadeira por isso que é bom esse cortador aqui porque ele já vai aqui na assadeira e aqui eu não vou colocar mais a mão porque eu posso estragar as péssicas se eu fizer com esse cortador mas você pode fazer com o cortador que você desejar então eu vou fazer todos assim agora preencher todas as formas aqui já volto com o vídeo então deu três assadeiras essa daqui já tenho uma ali perto do forno e agora eu vou levar para assar olha só depois que saiu do forno que lindos ficaram os nossos biscoitinhos olha que biscoitinhos bem assados padronizados ficaram perfeitos aqui os nossos biscoitinhos então aqui eu tenho chocolate paracionado a leite vou passar a metade do biscoitinho tá bom esse aqui eu vou passar com um garfo passar tudinho ele isso é o pincel também tá bom depois que eu passei o chocolate posso colocar um granulado posso colocar um amendoim posso colocar um coco posso colocar o que eu quiser em cima para deixar ele diferenciado tá vendo aí olha que bacana deixa um amanteigado totalmente diferente dos outros então vou fazer todos desse jeito aqui já já volto com o vídeo finalizando aqui colocando o granulado um dos últimos que eu passei no chocolate ficou desse jeito olhem só que lindos ficaram esses biscoitinhos amanteigados ficaram divinos maravilhosos podemos embalar ele de várias maneiras aqui nós vamos embalar ele desse jeito aqui tem aqui a margarina ou manteiga igual você quiser eu mostro sempre nos vídeos com a margarina que eu estou usando e o açúcar vou misturar muito bem aqui não vou precisar levar na pateleira para fazer isso não vou precisar montar só misturar bem depois que eu misturei bem eu vou colocar o ovo aqui dentro vou colocar os ovos aqui dentro e vou misturar também se você quiser fazer isso aqui na pateleira não tem problema pode fazer também na pateleira tá bom só para incorporar o ovo na margarina pronto já incorporou se eu ler que eu vou atender agora para montar isso aqui ele vai evoluir um pouco e não é isso que eu quero nesse biscoitinho tá bom agora eu vou colocar o armamento de milho a farinha e o fermento o fermento é bem pouquinho mas é bom que eu coloquei vou misturar um pouco aqui aqui você pode misturar com a mão ou se você tiver uma pateleira que suporta com o batedor raquete você pode misturar isso aqui também mas eu misturo aqui porque não pode jogar para fora tá vendo já começa a jogar para fora aqui agora aqui eu vou levar na pateleira para incorporar melhor mas se você quiser você pode avançar aqui com a mão também tá bom pronto tá pronta aqui a massa já misturei aqui olha só como fica a massa vamos despejar a massa aqui esse é o ponto da massa agora eu vou dividir em três partes para saborizar saborizar como fica da sabor mas aqui eu vou saborizar com leite em pó colocar o leite em pó e vou saborizar agora eu vou saborizar com chocolate em pó aqui eu estou usando chocolate 100% pode colocar o de 50% também então eu não coloco o de 32% vai ficar muito fraco então tá pronto vamos... tchau então temos aqui mais uma saborizada temos aqui de leite em pó e de chocolate aqui eu tenho café solurei com um pouquinho de água vou saborizar com ele a de café eu tenho que colocar um pouquinho de farinha porque como vai um pouquinho de líquido ela amolece um pouquinho então vai essa quantidade de farinha um pouquinho aqui café, chocolate e leite em pó agora nós vamos fazer a modelagem com eles agora aqui eu vou pegar um pedacinho de cada massa e vou fazer um bastãozinho e aqui eu vou deixar ela coberta com plástico para ela não ressecar e aqui eu vou fazer um bastãozinho de cada um e vou cortar mais ou menos desse tamanho aqui, vai dar mais ou menos uns 3 gramas cada pedacinho desse porque na produção é mais rápido, aqui com o meu vídeo demora um pouquinho mas é mais ou menos isso que a gente vai fazer e agora aqui a gente vai pegar uma bolinha de cada vai fazer isso aqui e vai molhar olha só que bacana que fica aí pega aqui, dá uma achatadinha e vai ficar isso uma de cada fazendo em 2, 3 vai bem rapidinho, tá vendo? olha só que maravilha que vai ficando aí pega aqui e vai acertando na hora que eu vou colocar na assadeira é só ajuntar os tamanhos as bolinhas certas viradas do jeito certo e eu vou fazer toda a massa assim e eu vou fazer mais ou menos tudo assim, tá bom? agora vamos lá depois que eu enrolei todas as bolinhas deu 3 assadeiras vou fazer um furinho pode ser qualquer coisa, vou fazer com esse pincel aqui vou fazer em todos isso aqui deu 3 assadeiras, olha só agora vou levar para o forno vamos assar olha só, depois que saiu do forno como ficou o nosso sequinho de caputino ficaram maravilhosos eles racham assim mesmo por cima, tá bom? porque ele vai um pouco de fermento mas se você não quiser colocar fermento pode fazer sem fermento também ele vai ficar um pouquinho mais pequeno com o fermento ele dá uma crescidinha e racha, como vocês estão vendo aí fica muito legal então eu tenho 1, 2, 3 assadeiras aí cada um coloquei chocolate ao leite e chocolate branco igual por igual 100 gramas de chocolate branco 100 gramas de chocolate ao leite as partes são iguais as partes são iguais e coloquei canela em pó no meio agora vou colocar aqui em cima de cada um desses aqui e assim se inscreva no canal e aí 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 É isso aí, vou fazer em todos assim. Vamos lá. Tenho aqui a manteiga amargura e o açúcar. Vou colocar os dois juntos no taco da batedeira, vou colar na batedeira, na batedeira. Com o batedor raquete, vou colocar isso para montar e formar um creme branco. Branco e esbrante sal. E assim que começa a montar, eu vou adicionar a água e o ovo. Aqui eu bati o ovo com um garfo, vou deixar ele bem dissolvido para a água entrar junto com o ovo na manteiga, para ela não entrar sozinha. Para que a água possa infundir com açúcar e a margarina de uma forma mais homogênea. Porque se você colocar só a água aqui dentro, ela acaba demorando muito para montar. Então você deixa montar primeiro a margarina e o açúcar, você mistura a água com ovo e vai adicionando aos poucos e vai montando sossegadamente e perfeitamente. Então vamos lá. Eu vou ligar agora em velocidade alta, primeiro vou misturar e vou colocar aqui na velocidade mais alta possível da batedeira, para que forme e monte esse açúcar e essa manteiga. E vou adicionando água e ovo em pequenas proporções para que não tale a minha manteiga aqui, a minha margarina com açúcar, tá bom? Então vamos lá. Então aqui vai batendo bem devagarzinho para misturar primeiro. E eu vou aumentando a velocidade para que possa montar aqui e formar um creme leve e esbranquiçado. E assim que começar a misturar bem, eu vou desligar a batedeira para tirar aquela margarina que às vezes não monta direito, porque ela fica grudada na parede do tacho. Então eu vou desligar agora a batedeira para fazer essa remoção para que bata perfeitamente todos os ingredientes juntos. Então eu vou fazer esse processo para que possa aqui não ficar nem um pouco de manteiga ou margarina sem misturar no açúcar. Então isso é muito importante. Pronto, já misturei. Pronto, agora é só voltar na batedeira. Então agora eu vou ligar novamente e vou colocar na velocidade alta e vou começar a colocar aqui o ovo junto com a água. Colocar aos poucos para não talhar aqui a manteiga ou a margarina com açúcar. Porque se você coloca toda uma vez, vira um líquido ali, fica muito mole e acaba que fica talhado. Aí demora demais para montar, faz muita sujeira. Então vai com calma, vai devagarzinho. Pode ver, eu vou colocando pouquinho em pouquinho e isso é o suficiente para ir montando. Vocês vão perceber que ali em cima ele deu uma jogadinha para cima e eu coloquei pouco. Então vai colocando aos pouquinhos, deixa a batedeira ir misturando e batendo, porque ela vai montando isso daí e vai ficando perfeito. Vai agregando e vai infundindo aí na açúcar, no açúcar e na margarina e vai agregando bem, vai homogeneizando totalmente essa margarina com açúcar e o ovo e a água. Esse é o propósito aqui, é fazer com que a água e o ovo entrem nessa margarina, nesse batimento, sem que talhe. Vai ficar um creme belezinho, esbranquiçado e leve. E é isso que eu quero aqui para essa receita e é isso que a receita precisa. Agora eu coloquei o restante aqui do ovo com água, vou deixar bater mais ou menos. Cada vez que eu coloco o ovo, você bate aí uns 15, 20 segundos e vai deixando que é o suficiente para ela agregar esses ingredientes junto com o batimento aí. Agora eu vou desligar que acho que já ficou perfeito aqui o nosso batimento para ver como ficou. Bom, está pronto aqui. Agora eu só retirar o tacho da batedeira e ligar os ingredientes para misturar aqui novamente. Olha só como o creme ficou bem bonito. Agora eu vou misturar aqui a farinha. Agora eu vou colocar aqui o saborizante e a farinha e vou misturar um pouco. Para que a hora que eu colocar na batedeira não comece a circular para tudo lado aqui e faça aquele pó de farinha aqui, tá bom? Então é bom misturar primeiro aqui. Agora eu vou misturar o amido de milho. As receitas de bolachinha de biscoitinhos amanteigados é quase o mesmo processo essas de pingar. A diferença é os ingredientes que vai em uma e em outra. Às vezes vai uma coisa a mais em uma, uma coisa a mais na outra e aí diferencia a textura da massa. Agora eu vou voltar para a batedeira e vou misturar mais um pouco. Agora eu vou ligar a batedeira na velocidade 1. Na primeira velocidade para misturar bem porque ainda tem pó ali. Para não subir isso já a batedeira. E vou aumentando até a terceira ou quarta velocidade só para misturar mesmo. Para dar uma boa homogenizada e não bater muito. Porque como vai farinha na receita pode ativar o glúten e fica aquela massa liguenta. Então não é isso que a gente quer aqui, tá bom? Então não bata muito para não ativar o glúten. Então já está ficando boa a nossa massa. Já misturou muito bem. Já homogenizou. Agora vou desligar a batedeira. Vou retirar o tacho da batedeira. E começar a pingar aqui a nossa receita. Bom, a massa está pronta. Olha só que massa linda. Olha só que beleza de massa. Ficou perfeito a nossa massa. Está perfeita para pingar. Agora eu vou colocar em um saco de confeitar e vou pingar. E vou deixar tudo marcadinho para vocês aí. Bom, esse é o bico que eu estou usando. Coloquei aqui em um saco de confeitar. Agora eu vou pingar. No mesmo formato que eu pinguei os outros. Só que isso aqui eu vou pingar mais ou menos um centímetro cada bolinha dessa. Vou fazer aqui nove bolinhas em uma fileira e nove na outra. Até completar toda a forma. Então vamos lá pingar isso aqui agora. E olha só que bacana que vai ficando. É só ter padrão. Então, padronizar, pingar corretamente. Fazer padronizadinho, certinho. Para que todos os biscoitinhos eles cresçam do mesmo tamanho, do mesmo formato. E na hora que a gente vai casear ele com goiaba. Fique perfeito. Fique um igualzinho ao outro. Mesmo que não consiga fazer isso. Mas busque fazer sempre padronizado. Isso aí é com o tempo. Vai fazendo devagarzinho. Que com o tempo você vai pegando as manhas. Você vai pegando o jeito. E você quer trabalhar com as coisas. Vai praticando. Vai fazendo tudo certinho. Galera, terminei de pingar aqui. Deu seis assadeirinhas dessa daqui. Olha só que maravilha. Agora eu vou levar ao forno. E já já nós voltamos com o vídeo com elas. Bora lá. Agora eu vou colocar dentro do forno. Vou colocar aqui. Vinte minutos. Em quinze, vinte minutos. A cento e cinquenta graus. Nesse forno. Nesse tipo de forno aqui do japonês. É um forno de convecção. Tipo um forno turbo. E ele vai ficar vinte minutinhos assando aqui. Pode ser assado. Entre quinze e vinte minutinhos. Se você quiser tirar mais branquinho. Deixe ele em quinze minutinhos. Mais douradinho. Um pouquinho mais escurinho. Vinte minutinhos. Olha só. Já ficou perfeito. Vinte minutinhos. Olha só a cor que eu tirei. Ficou perfeito aí nossos biscoitinhos amanteigados. Olha só. Acabou de sair do forno. Ficou maravilhoso. Aqui os nossos biscoitinhos. Agora eu vou rechear. E olha só que maravilha que eles ficaram. A cor. Como fica bonita. Olha pessoal. Por baixo dele. Virei alguns aqui. Para vocês verem como fica. Fica padronizado aqui. Os nossos biscoitinhos. Então agora eu vou rechear eles. E depois nós voltamos aí. Para apresentar o nosso trabalho. Como ficou. Vou rechear aqui. Meus beijinhos de freira. Já virei alguns aqui. Você pode rechear ele assim. Em cima da mesa. Usando um saco de confeitar. Você vai pingar. Um pingo aqui em cima. Mais ou menos um tanto assim. Está vendo? Esse tanto. Olha só. Para ele ficar bem recheadinho. Ou você pode pegar na mão. Assim como eu estou pegando aqui. E fazer isso aqui. Fica bem mais fácil. Você colocar com um saquinho de confeitado. Que você pegar uma colherzinha. E ficar colocando aqui. Vai muito mais rápido. Então eu vou fazer desse jeito aqui. Todos os meus biscoitinhos. Bem caseadinho. Depois você vem com outro aqui. E faz essa junção aqui. E deixa ele bem ajeitadinho assim. Bem recheadinho. Olha que bonito que fica. Olha só para isso. Então é isso que vocês tem que fazer. Se você quiser fazer com dois. Duas pessoas fazendo. Uma vai pingando em cima. E outra vai acasalando. O serviço sai muito mais rápido. Tá bom? Então esse pente-furo aqui. Esses biscoitinhos. Que eu estou fazendo aqui no canal. São biscoitinhos. Que eu tenho há anos. E eu sempre fiz ele na minha confeitaria. E hoje eu quero compartilhar. Semana eu estou compartilhando algumas receitas com vocês. E esse aqui hoje é o beijinho de freira. Você pode também pegar na mão e fazer isso aqui ó. E pingando. Olha só a quantidade que eu coloco. Fica bem recheadinho. É assim que você tem que fazer. Se o seu biscoitinho ele fica bem recheadinho. Ele tem uma presença. Ele tem um sabor mais gostoso. Fica mais apetitoso. Então o cliente quando ele come. Ele quer comer outro. Quer comer mais outro. E ele vai voltar sempre para comprar. Agora se você faz um biscoitinho e não tem recheio. Ele vai comer só uma massinha. E ele não vai ficar satisfeito. Então faça desse jeito. Depois é só unir os dois. E fica perfeito os biscoitinhos. Olha só que legal. Simples de fazer. Então são ideias para você. Como você pode rechear. Recheia do jeito que eu te mostrei. E vai fazendo isso aqui. Mas eu vou te mostrar uma outra ideia também que você pode rechear. Essa também é muito legal. Aqui você pode deixar alguns virados. Pegar um na mão. E assim você já vai e leva para unir os dois. Está vendo? Vai pegando um por um na mão. Coloca o recheio. Aquele que já está viradinho lá. Você só vai lá e a caseia eles. Olha só também. É uma ideia bem legal para você rechear os seus biscoitinhos. E vai bem rápido esse formato que eu estou ensinando agora. É bem rapidinho. Agora pingou em cima do biscoito. Olha lá. Pingou. Vira ele. A caseia junto com o outro. O nil. Está perfeito aí. É uma dica também bem legal para você. Então eu dei aqui algumas dicas bem legais para você rechear os seus biscoitinhos. Beijinhos de freira. Tá bom? Acabamos de rechear. Agora nós vamos passar ele no açúcar. Aqui eu estou usando o açúcar refinado. Se você quiser colocar em um recipiente de plástico. Ou qualquer outra coisa para o açúcar não derramar. Aqui eu quero mostrar de uma forma mais simples para vocês. Vocês colocam no açúcar e vai envolvendo eles no açúcar. O excesso do açúcar e vai passando em todos eles desse mesmo jeito. Vai trazendo. Vai misturando. Vai passando. Até que o açúcar envolva em todo o biscoitinho. Os outros sem açúcar e com açúcar gelado. Eu que coloquei para dar uma diferenciada. Mas assim é muito legal também. E assim que você terminou de passar tudo. O que você vai fazer? Você vai pegar esse açúcar e vai colocar no potinho. Depois você vai peneirar ele para você usar de novo. Para você adoçar suas coisas e usar nas suas receitas. Tá bom? Então não desperdiça. Você vai fazer isso aí com o saquinho. Vai colocar em um pote e vai guardar e vai peneirar ele para usar futuramente em outras receitas. Agora aqui eu vou usar um açúcar gelado. Para diferenciar um pouquinho. Aí eu vou deixar uns sem açúcar. Um com açúcar refinado e um com esse açúcar gelado. É o mesmo jeito. É só você ir passando envolvendo todos os biscoitinhos. Não aperta muito. Vai com calma, com delicadeza. Eu estou acelerando o vídeo aqui. Mas faz com calma, com delicadeza. Porque os biscoitinhos são sensíveis. E você pode acabar quebrando eles. Então vai fazendo desse jeito aí. Envolveu todos. Tirou o excesso. E aí você termina seus biscoitinhos. Com toda certeza. Vão ficar maravilhosos esses biscoitinhos. Eu espero que vocês possam gostar dessa receita e fazer aí. Tá bom? Então ficaram assim. Agora esse é o mesmo processo. Guarda, peneira, guarda para usar em outros produtos. Tá bom? Está finalizado aqui o trabalho que eu fiz para vocês. Esses biscoitinhos. Beijinhos de fleira. Olha que bacana. Um com açúcar gelado. Um sem açúcar. E um com açúcar refinado. Vocês podem perceber que dá uma diferença. Dá um visual diferente. Você atrai o olhar do seu cliente. Então é sempre bom dar uma diferenciada no mesmo produto. Você pode diversificar ele. E fazer com que ele tenha algumas outras visões no olhar do cliente. O cliente vê e fala. Nossa, esse aqui é um açúcar refinado aqui. Ficou diferente. Dá assim chamativo. Aí vem o outro. Nossa, eu não gosto com açúcar. Leva o que está com esse sem açúcar. E o outro não gosta do açúcar refinado. Também não quer sem açúcar. Quer com açúcar gelado. Aquele açuquinho ali. Você não coloca aquele açúcar de confeiteiro. Porque a tendência do açúcar de confeiteiro é derreter. Ele vai umedecer e vai ficar feio. O açúcar gelado já é uma boa opção. Porque ele não derrete. Ele conserva do jeito que está aí. Ele já foi elaborado para isso. Então olha só a perfeição que ficou os nossos biscoitinhos. Agora é vocês fazerem aí. Curtir bastante para vender e para consumir em casa. Então foi esse aí o trabalho que eu trouxe para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. E que vocês possam estar gostando aqui do canal. São receitas profissionais. São receitas que estão agregando muito valor aí na vida das pessoas. E estão fazendo diferença e impactando muito aí na vida de muita gente. E está arrumando aí com esse meu trabalho um jeitinho novo de fazer as coisas. De ganhar um dinheiro extra. De ter um lucro aí. E de ter aí um trabalho digno para sustentar as vossas famílias. Muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado de coração mesmo dessa receita. Bora para as dicas aqui que eu posso dar para você vender. Você pode vender esse biscoitinho aqui por quilo. Mais ou menos um valor mais ou menos aqui de 50 a 60 reais o quilo. Esse biscoitinho dependendo aí da região até 80 reais o quilo. E aí você tem que conservar bem ele e fechadinho. Porque senão é um biscoitinho. É um manteigado e ele amolece. Como qualquer biscoito. Então você fecha bem aqui. E eu tenho essa opção para você. Essa opção de você fechar com esses peixinhos de arame. Ele vem com esse prático. Tem várias cores. E você também pode colocar uma fita. Você também pode colocar uma fita para deixar mais bonitinho. E colocar logo aí do seu trabalho. Você colocando uma fita assim. E aqui você coloca uma etiquetinha do seu trabalho. A logo aí do seu coberto. O que você quiser colocar aqui. Para mostrar para o seu cliente um trabalho bem mais feitinho. Aqui eu tenho 150 gramas. E aqui eu tenho 100 gramas por quilo. Posso também fechar aqui ó. Está aqui com isso. E você pode vender. Se você vai vender por quilo. Você tem essa base aí. De vender o que eu te falei aí para você. Você também pode vender só assim. Fica mais barato. Pode ser mais barato. Ou você pode colocar com outro tipo. E uma fitinha assim. De várias cores aí. Que tem para você fazer isso. Então eu já fiz aqui algumas. Coloquei uma fitinha pequenininha. Então você pode vender assim. E também tem selando isso. Você sempre tem que deixar bem fechadinho. Para ele não amolecer. Porque é um biscuitinho crocante amanteigado. E se entrar ar nele. E acaba que ele amolece. Eu vou mostrar outra opção aqui para você. Uma outra opção é você ter aí potes. Se você quer conservar em casa. Ou para vender solto. E vender depois a quantidade que o cliente quer. Coloque em potes herméticos. O que é herméticos? Herméticos é que ele tem essa borracha. Uma borracha que faz com que não entre ar aqui dentro. Ela fica vedadinha. Fica bem fechadinho. Não entre ar aqui dentro. Ou qualquer um pote que você tiver aí. Que possa colocar dentro. E aconselho. Se você colocar algum pote. Coloca no plástico. Deixa bem fechadinho esse plástico. Quando o cliente quiser. Você pode tirar o plástico. Tirar o fichinho. Ir lá e pesar a quantidade que o cliente quer. De repente ele quer 50 gramas. 100 gramas. 150 gramas. 1 kg. E aí você tem aí aqueles potes maiores. Que você faz para vender. Então aqui para você consumir em casa. Coloca num potinho desse. Depois você quer comer um. Você vem aqui. Dá para o café. Abre. Pegou um. Lembrando para vocês aí. Tem que ser potes herméticos. Ou dentro de plástico. Bem fechado. Conservação. Até 90 dias. Que esse biscoitinho resiste aí. 90 dias sossegado. Tá bom? Lugar seco. Não coloque lugar que tenha umidade. E lugar fresco. Que vai pegar mesmo assim a umidade. Que vai amolecer esse biscoitinho. Então lembre bem. 90 dias. E lugar seco. Preço por quilo. Você pode variar de 40 a 80 reais. Vai depender da região que você mora. Se você fabrica. Você tem opções de fazer. Um valor mais baixo aí. Para vender para o seu cliente. Outra opção. É você ter uma seladora. Ela tem um tempo aqui. Você vai ter que adaptar. Saber o tempo sempre. Para ele fixar. Fechar. E vedar isso aqui. Você vai colocar ele aqui. E aí você vai. Deixar ele bem retinho. Vai fechar. E vai vedar isso aqui. Vai selar isso aqui. Porque isso é uma seladora. Então aqui. Ela sela. Fica bem fechadinho. Não tem como entrar ar aqui dentro. Tá bom? Fica bem fechadinho. Vou fazer um pequeno aqui. Para vocês verem agora. Olha só. Não entra ar. Ele fica bem fechadinho. Bem pegadinho. E olha só isso aqui. Tá vendo? Uma opção que você tem para você fazer aí. Então olha como ficou as embalagens. Vocês façam assim. Pode vender assim no balcão. Deixa bem arrumadinho no balcão. Faz fileirinhas. De 100 gramas. De 50 gramas. De 100, 200, 300. Quantas gramas vocês quiserem. E aí vocês deixam bem arrumadinho no balcão. Coloca a etiquetinha do seu estabelecimento. Que você vai vender igual a água isso aqui. Tá bom? Então vou começar a bater aqui. O nosso biscoitinho amanteigado. Já tem a manteiga aqui dentro. A margarina. E o açúcar. E vou usar aqui o batedor raquete. Para bater essa massa. Então vou colocar aqui na batedeira. Vou colocar aqui agora. A margarina e o açúcar. Até que vire um creme bem esbranquiçado e leve. Vou bater esse creme na velocidade média para alta. Até formar um creme bem leve e esbranquiçado. Olha só como já chegou. Como já está. Já virou um creme branco, bem esbranquiçado e leve. Agora eu vou acrescentar a farinha. E o leite. E vou misturar um pouco. Então aqui eu vou ligar a batedeira agora na velocidade baixa. Para misturar a farinha. Eu não vou bater em velocidade alta. Bata em velocidade baixa. Para que a farinha só misture nesse creme. Depois de ter misturado a farinha. Agora eu vou acrescentar aqui a maisena. O nosso amido. Mas eu vou tirar aqui da batedeira. E vou colocar misturar primeiro na mão. Para não fazer sujeira. E agora eu vou acrescentar aqui o amido de milho. Se eu coloco diretamente no batedeiro. O batedor vai jogar isso aqui tudo para cima. Então eu vou misturar primeiro aqui. E assim que eu misturar. Eu levo a batedeira para misturar melhor. Depois de ter misturado bem. Agora eu vou colocar na batedeira. E vou misturar um pouco. Pronto. Já está pronta a nossa massa. Olha só que massa maravilhosa. Olha só que maravilha que ficou essa massa. Para que eu possa pingar com o bico crespo. E aqui eu vou dividir essa massa em duas. Vou fazer uma massa. Com o leite condensado. E vou fazer uma massa de leitinho. Aqui eu vou utilizar saborizante para sorvete em pó. Então eu vou dividir aqui. E vou colorir uma massa de amarelo. Tá bom? Aqui fica diferenciado depois os biscoitinhos aqui. Então aqui eu dividi a massa aqui em duas. Aqui eu vou colocar 15 gramas de saborizante de leitinho na primeira massa. E 15 gramas de saborizante de leite condensado na segunda massa. Eu vou misturar bem aqui. Para dar o sabor da massa. Então de leitinho eu vou deixar ele branco. E o de leite condensado. Coloco aqui um pouquinho de corante e gel. Para que a massa fique mais amarela. E eu tenho o biscoitinho diferenciado do outro. Bom, já saborizei aqui. E já vesti. Agora eu vou separar aqui. Vou deixar de lado. E vou misturar a outra. O de leite condensado eu coloquei um pouco de corante amarelo. E o de leite nenhum aqui. De leitinho. Eu vou deixar ele branco mesmo. Se quiser usar essência. Você pode usar essência também. Você pode colocar o saborizante que você quiser. A massa vai ser a mesma. Só muda o saborizante nessa massa aqui. Você pode utilizar qualquer saborizante. Pode fazer uma massa de chocolate. Depois eu vou fazer essa mesma receita. Em outro formato. Para vocês poderem fazer aí. Na sua loja. Na sua padaria. Na sua casa. Então você quiser. Então já está pronto também aqui. O de leitinho. E aqui a de leite condensado. Agora vamos pingar agora. Agora eu vou pingar primeiro de leitinho. E depois eu vou pingar a de leite condensado. Então eu vou pingar redondinhos agora. Usando aqui o bico da Wilton. É um bico crespo. Esse aqui é o 195 da Wilton. Mas pode ser também o 1M da Wilton. Você pode pingar com qual você desejar. Qual formato você quiser. Você pode pingar esses biscoitinhos. No modelo que desejar. Aqui eu estou fazendo esse aqui de leitinho. Nesse formato redondinho. Que eu estou pingando ele. Numa bolinha mais ou menos aí. De uns dois centímetros cada uma. Então você pode fazer do tamanho e modelo que desejar. Não tem problema. Você achará. E eu não consigo fazer esse modelo chefe. Que você está fazendo. Não tem problema. Pode fazer o modelo que você desejar. Aqui eu coloquei papel manteiga. Porque a minha assadeira é furadinha. E aí os biscoitinhos acabam entrando nos buraquinhos. Porque depois vem para tirar da assadeira. Então eu coloquei papel manteiga por cima. Mas se você tiver uma assadeira lisa. Você pode fazer sem papel manteiga. Então aqui eu estou fazendo esse formato redondinho. E o outro eu vou fazer compridinho. Pronto aí uma assadeira. Eu terminei uma assadeira. Agora eu estou pingando outra assadeira. Esse biscoitinho aqui ele vai render três assadeiras desse formato que eu estou fazendo aqui. E o outro vai render três assadeiras também. Então vamos pingar três assadeiras do leitinho redondinho. E vou pingar depois três assadeiras do leite condensado. É um formato compridinho. Vocês devem ter visto já muitas vezes por aí. Em supermercado, em casas que vendem aqueles produtos de doces. E vocês encontram essas bolachinhas facilmente nesses formatos. E te convido para você fazer um tour no canal. E você vai encontrar outros amanteigados. Outros formatos maravilhosos de biscoitinhos amanteigados aqui no canal. Me deu três assadeiras do leitinho. Então eu vou levar para assar agora. E já já nós trazemos para ver o resultado. Acabou de sair do forno. Já deu uma esfriada. Esse aqui é o leitinho. Olha só que biscoitinho maravilhoso. E já já eu vou rechear eles. Agora eu vou pingar o de leite condensado. Eu vou pingar com o mesmo bico da Wilton 195. E vou pingar num formatinho compridinho. Como se fizesse uma mini bombinha. Quem pinga bomba sabe como funciona. Em vez de você fazer aquela bomba compridona. Você faz ela toda pequenininha. É um modelinho bem fácil de fazer. Você vai fazer ela mais ou menos de dois centímetros também. Aí o tamanho dela. E pingando assim. Depois dele assado. Nós vamos colocar goiabada no centro de cada um. E vamos acasalar os dois. Vamos fazer também isso no outro modelinho. Então aqui eu estou pingando nesse formato. Que você está vendo compridinho. Mas não quer dizer que você precisa pingar nesse formato. Você pode pingar o formato que você desejar. Como eu já disse no outro que eu estava pingando. Qualquer modelo que você quiser. Você pode pingar. Não precisa se preocupar com isso. Basta você ter criatividade. E fazer seus biscoitinhos. O importante é você conhecer aqui a receita. Como fazer. E aí a sua criatividade é que vai valer a pena aí. Nos formatos que desejar fazer. Olha que bacana que ficou. Vamos fazer todas assim. Tá bom? Sai do forno agora. Esse é o de leite condensado. E já já. Assim que esfriar. Irei rechear para vocês verem. Como vai ficar. Esses nossos amanteigadinhos maravilhosos. Que eu acabei de produzir aqui para vocês. Aí no meu canal no YouTube. Então já já. Eu volto para rechear essas maravilhas. Aqui eu estou utilizando um saquinho de confeitar com goiabada. Vou fazer o processo aqui de pingar com o saco de confeitar. Você pode fazer assim. Ou você pode deixar a goiabada no recipiente. E passar esses biscoitinhos. Puxando um pouco de goiabada. Depois acasalar eles. Eu prefiro fazer desse jeito. Que você suja menos. Você faz menos sujeira. E eles ficam mais bonitinhos. Então aí você aplica o tanto que desejar em cima do biscoitinho. E depois vai acasalando. É claro que aqui eu estou fazendo um por um. Para mostrar para vocês. Mas também você pode vir depois virar todos. Eu vou mostrar para vocês já já. Virar todos eles. Colocar o recheio em todos eles primeiro. E depois você vai colocando o outro por cima. Aqui você também pode utilizar doce de leite. Não precisa ser só goiabada. Doce de leite também. É muito bom. Também pode utilizar outros recheios. Que hoje está muito na moda aí. Um spot que vem mais ou menos. Acho que é um quilo que vem cada um. Tem vários sabores. Tem Kit Kat. Sonho de valsa. Laca. Tem muitos sabores que vende. Principalmente nessas empresas. Nessas lojas grandes. Que vende aí. Produtos para chocolate. Tem esses. Esses produtos em balde. Que você pode comprar. Se você quiser. Utilizar outros recheios nesse biscoitinho. E eu também convido. Como eu falei já para vocês. Convido você dar um tour aí no meu canal. E vocês vão achar outros biscoitinhos maravilhosos amanteigados. Agora eu dei uma virada em alguns. Você pode fazer desse jeito. E depois ir acasalando eles. Está vendo? É muito simples fazer. Não tem segredo nenhum. Se você quer ganhar um bom dinheiro. Com biscoitinhos amanteigados. Faça esse tipo de biscoito. Coloque em saquinhos depois. Ou em potinhos. E sai para vender. Que você vai ter um lucro muito grande. Porque biscoitos amanteigados. Ele tem um rendimento. E dá um lucro muito grande. E você não gasta muito para fazer eles. Os outros modelinhos que eu falo para vocês. Que estão aí no canal. Passado em chocolate. Você pode colocar cobertura por cima desses biscoitinhos. Então é uma variedade muito grande. Que vocês podem ter de opções. Para fazer amanteigados. Não precisa se preocupar com esse tipo de coisa. Eu não consigo fazer isso. Eu não posso fazer isso. Você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Basta você ter coragem. E deixar o medo de lado. O medo todo mundo vai passar por ele. Então a gente temos que enfrentar o medo. E fazer as coisas de acordo com os dons que Deus nos dá. Então seguindo esse segmento. É certeza que se você pegar o passo a passo correto. Seguir tintim por tintim. Do que eu mostro em cada receita. Você vai conseguir fazer não só os biscoitinhos. Qualquer receita aqui no canal. Aí eu terminei uma bandeja. Agora eu vou fazer outra. Então agora eu vou rechear com direitinho. Vou rechear também com goiabada. Eu acho mais fácil pingar assim com uma manga de confeitar. Do que passar o biscoito na goiabada. Então o importante é você pingar corretamente aí. E colocar o recheio do seu gosto. A quantidade desejada. Olha só o tanto que eu estou colocando nesses biscoitinhos. Então você que vê aí o que você pode fazer. Como você quer fazer. Para que seus biscoitinhos fiquem deliciosos. E você aí fica imaginando. Nossa mas eu não vou fazer isso. Eu não vou conseguir fazer isso. Você vai conseguir fazer sim. É só você ir e tentar colocar a mão na massa. Que você vai conseguir fazer com certeza. Você vai aprender a fazer tranquilamente. Só não faz quem não tenta. Erra. Todo mundo pode errar. Eu já errei várias receitas. E errar é parte do ser humano. Não tem problema. Enquanto você está errando. É porque você está aprendendo. Agora quando você não está errando. É porque você não está querendo aprender. Você não está colocando a mão na massa. E arriscando aí fazer os seus dons acontecer aí. Tá bom? Aí terminamos o nosso biscoitinho amanteigado. Leitinho com goiabada. E também o de leite condensado com goiabada. Então podemos rechear com variações. Podemos colocar doce de leite. Podemos colocar esses recheios que agora eu dei em um baldinho. Sonho de balsa. Kit Kat. Vários recheios. Você pode colocar nesses biscoitinhos. Então aqui é uma sugestão para vocês venderem. Esse biscoitinho fica maravilhoso. Fica sensacional. Fica divino. Tá bom? Vamos começar batendo a margarina com açúcar. Vou utilizar aqui uma batedeira raquete. Vou misturar primeiro aqui. Vou misturar primeiro na velocidade. Assim que vai misturando eu vou aumentando a velocidade. Uma velocidade alta aqui na batedeira. Para que vai montar essa margarina com açúcar. E aí eu vou dar uma desligada agora nela. Para me tirar aquela manteiga que acaba não misturando no batimento. Ela fica grudada na parede. Agora eu vou desligar. Eu vou tirar essa parte que fica na lateral do tacho aqui. Para roubar toda a manteiga ou margarina com açúcar. Aqui é só tirar essa manteiga que ela não bate. Que ela fica grudada na parede do tacho. Colocar ela junto com a outra. Para que possa formar o creme mojento. E todos os ingredientes aí mexer por em vão. E todos os ingredientes ser batidos por em vão aqui. Vou meter isso. Retorno aqui na batedeira. Agora eu vou deixar ela novamente bater um pouquinho mais rápido. Para dar uma montada novamente aqui. E vou desligar ela para fazer um outro processo muito importante aqui agora. Desde um minuto batendo. Eu vou abrir um pouquinho aqui. E vou colocar aqui umas 3 colheres da maizena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar água aqui. Porque eu preciso bater essa água junto com essa manteiga. Então essa maizena vai ajudar com que a água. Ela entorpore melhor na manteiga. Vou ligar aqui agora. Eita! Esqueci de misturar aqui a maizena. Olha só. Está vendo? Se a gente coloca sem misturar. Olha o que acontece. Nós vamos colocar água aqui agora. E misturando. Vou colocar aos poucos. E assim que eu vou colocando. Eu vou aumentando a velocidade. Para essa água misturar. E ela agregar aí. Na mistura de água. De margarina e açúcar. Se eu coloco ela solta aí junto com a margarina e açúcar. Ela demora demais para agregar aí na margarina. E tem que bater muito. Esse processo aqui de colocar um pouco da maizena. Ajuda. Porque a água vai entrar ali. E ela vai ter ali. Um ingrediente que vai ajudar ela. Se unir ali com a margarina e açúcar. Como se fosse um emulsificante nesse momento. Então ela acaba ajudando nesse processo. Então cada vez que eu vou colocando a água. Eu vou colocando aos poucos. Ou vão percebendo que é aos poucos. Não é tudo de uma vez. Eu abaixo um pouco a velocidade. Agrego a água. E aí aumenta a velocidade. Deixa bater um pouco. Deixa bater mais ou menos uns 20 segundos aí. Para que isso possa ir montando novamente. Essa água tem que agregar. Ela não pode ficar solta dentro da margarina. Ela tem que ser agregada nesse batimento. E usando esse método que eu coloquei aí. 3 colherzinhas de maizena ajuda muito. Como se fosse como eu disse um emulsificante. O emulsificante ele faz com que as coisas se emulsificam. Tipo assim. Água e óleo não se misturam. Mas se você colocar emulsificante. Ele se mistura. A maizena ajuda nesse processo aí. Ela faz com que a água se misture bem mais fácil. Com a margarina e com o açúcar no batimento. E olha o que vocês vão vendo aí. Que vai misturando. E eu já coloquei a água aí. E vai misturando muito bem. O processo de montagem do nosso creme. E agora eu vou colocar aí mais um pouco da água. Agora eu coloco toda a nossa água. Coloquei agora nesse momento. E aí vamos bater mais um pouco aí. Mais ou menos uns 20 segundinhos. E assim que eu perceber aqui. Montou que a água agregou aí no batimento. Agora eu dei uma aceleradinha no vídeo. E com certeza já está bem agregado aí. A nossa água na margarina. Olha só. Eu já vou desligando aqui a batedeira. E vocês vão perceber. Que eu vou mostrar para vocês. Olha. Já agregou toda a água. Ela uniu já com a margarina e com o açúcar. Então ela já está bem homogenizada aqui. Então já está pronto. Agora eu vou retirar aqui da batedeira. Para colocarmos agora os ingredientes em pó. Olha só como ficou bem misturado. Com a água em porporo. Que essa receita não leva ovo. Mas leva água na sua composição. Então aqui a gente fazendo esse processo. Bater primeiro. Depois que montou um pouco. Aí mistura um pouquinho de maisina. E aí você vai colocar na água. Ela incorpora rapidinho. Olha só. Está bem incorporada. Agora eu vou colocar aqui os ingredientes em pó. Fubá. Saborizante. Farinha. Agora eu vou misturar um pouco. Para colocar o amido de milho. E aqui eu vou colocar umas gotinhas. 4 gotinhas de corante. 4 gotinhas de corante amarelo. Agora eu vou colocar o amido de milho. Vou misturar um pouco aqui. Para não levar na batedeira. E ela jogar tudo para cima. Agora eu coloquei só. 3 colheres de maisina. E ela jogou tudo para cima. Então aqui é melhor misturar primeiro. E depois levar para a batedeira. Para ela bater. E não jogar o nosso produto aqui. Nossa receita para cima. Agora eu vou levar para a batedeira. Para misturar. Agora eu vou ligar aqui para misturar. Eu vou aumentar um pouco a velocidade. De 1 para 2. Depois para 3. Até a quarta velocidade mais ou menos. Vou bater aqui mais ou menos uns 20 segundos. Só para dar uma misturada. Para ficar bem homogêneo mesmo essa massa. E assim que ficar bem homogêneo. Eu vou desligar. E aí nós vamos pingar aqui. Os nossos biscoitinhos amanteigados. De milho verde. Então já está pronto aqui ó. Agora é só desligar a batedeira. E ver como a massa ficou. Pronto. Está pronta aqui a nossa massa. Agora vamos retirar aqui para começar a pingar. Olha só que bonita que ficou a massa. Olha só como a massa ficou perfeita. Agora vamos colocar aqui no saco de confeitar. Vou deixar aqui o número do bico. E vamos pingar nas nossas adeiras. Já tenho aqui o bico. Vou deixar aqui o número do bico para vocês. Um saco de confeitar. E eu vou fazer fileirinhas de 7. Então aqui eu vou fazer fileirinhas de 7. Vou fazer 7 bolinhas. Do lado de cá e 7 do lado de lá. Para fazer as fileirinhas todas padronizadas. E tentar fazer os biscoitinhos mais redondinhos e mais padronizadas possível. Tá bom? Então é assim que vamos fazer esses biscoitinhos de milho. Então eu vou pingar essa assadeira inteirinha. E vou deixar ela assim mesmo. Eu não vou colocar nada em cima. E vou pingar algumas e colocar coco por cima. Milho com coco também fica muito gostoso. Então você vê aí que tem bolo de milho com coco. E tem uma variação muito grande aí que você pode colocar aí com o milho. Então eu vou fazer algumas diversidades aqui. Vou fazer algumas coisas diferentes nesse vídeo aqui. Algumas ideias que vocês podem fazer aí. Tá bom? Então aqui eu vou pingar essa assadeira e vou jogar coco em cima. Depois eu vou pegar essa assadeira. Eu vou balançar ela depois que eu colocar o coco em cima. Para que o coco fique por todo o nosso biscoitinho amanteigado aqui. Eu vou jogando todinho por cima. Tá vendo? Mas só jogando por cima. Você pode jogar um granado se você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Você pode decorar os biscoitinhos do jeito que você quiser. Agora eu pego ele e vou sacudir bem aqui. Para que esse coco grude nos biscoitinhos. Agora ficou bom. Agora eu vou fazer todas as assadeiras assim. 4 vai ser sem nada. E 4 vai ser com coco. E vamos levar para assar agora. Tá bom? Bom eu pinguei todos aqui antes de levar para assar. Eu vou mostrar para vocês. Eu fiz algumas 4 sem coco. E vou fazer 4 com coco. E vou levar para assar a 150 graus. A mais ou menos 20 minutinhos. Eu vou mostrar para vocês o forno agora. Eu vou colocar 20 minutos a 150 graus. Então bora lá para o forno agora. Olha só. 20 minutos a 150 graus. Esse aqui é um forno de convecção. É um forno tipo turbo. Mas é um pouco mais prático. Para você que tem comércio pequeno aí. E cabe muito bem aqui. Cabe 5 assadeiras. Eu vou colocar as 5 assadeiras aqui. Depois eu coloco mais 3. Porque só cabe 5 assadeiras. Então foram pingados 8 biscoitinhos aqui. Então eu vou colocando aí dentro do forno. E vou aqui deixar o forno. O vídeo acelerado para vocês verem a evolução do biscoitinho dentro do forno. Assim que eu abrir o forno. A temperatura abaixou um pouco. Mas ela vai novamente subir ali para 150 graus automaticamente. E aí vai observando aí como vai a evolução do nosso biscoitinho dentro do forno. Terminou de assar aqui. Olha. Já apitou aqui o forno. Está zerado ali. Olha só. Zero a 148, 150 graus. Já está perfeito aqui. Eu vou retirar do forno agora os biscoitinhos. Olha só. Estou tirando aqui. Um de cada vez. Esse é o coco aqui em cima. Ele ficou com pouquinha coisa queimadinha. Mas olha só que maravilha que ficaram esses biscoitinhos amanteigados. Tirei todos dentro. Olha só como ficou maravilhoso os biscoitinhos. Ficou bem frisadinho. E ficaram sequinhos. Não queimaram nenhum. Eles ficaram com a cor perfeita. Então 20 minutos é um tempo bom nesse tipo de forno. Num forno de lastro aí vai mais ou menos 160 graus a 20 minutos. E nesse forno é 20 minutos 150 graus. Agora nós vamos passar num chocolate. Fazer umas decorações diferentes em cada um biscoitinho desses. Agora eu vou usar aqui um chocolate fracionado. E vou passar só a metade dele. Aqui ó. E vou colocar no papel manteiga. Perceba que eu só estou passando a metade. Um pouquinho até antes da metade. Mas até a metade tá bom. Aí tira todo o excesso. Balança bastante pra sair o excesso. E vai colocando. Aqui eu tô colocando fazendo com a mão só. Mas você pode fazer com duas mãos. Sem problema nenhum. Só pegar dois e ir fazendo. Como é no vídeo. A gente quer fazer uma apresentação bonita. Então a gente faz rapidinho aqui assim. E faz desse jeito pra vocês entenderem como que é o processo. Aí depois se você quiser. Você pode pegar com duas mãos. E fazer aí. E rapidinho. Aí depois que eu fiz essa primeira fileira aqui. Eu vou passar um pouquinho de coco em cima. Porque o chocolate começa a cristalizar na mesa. Que é um chocolate fracionado. E aqui eu vou terminando de passar o chocolate amargo em cima. Que é um chocolate fracionado amargo. E agora eu vou colocar. Finalizar aqui esse daqui. Com coco em cima. Agora eu vou mergulhar o biscoitinho todinho dentro do chocolate. O chocolate tá bem derretidinho. Tá ralinho. E eu vou mergulhar aí com um garfo. Eu vou batendo assim ó. Para tirar todo o excesso que tem no biscoitinho. E vou colocar aí em cima. Num papel manteiga. Para que ele possa cristalizar aí em cima. Nesse aqui eu vou colocar o chocolate totalmente nele tudinho. Vou cobrir ele completamente de chocolate. Tá bom. Fica bem bacana. E é uma ideia bem legal para você estar fazendo aí. Os biscoitinhos a manteiga de vocês. E aqui você não faça esse processo. Quando colocar na mesa. Não puxa o garfo para frente assim ó. Você joga para cima. Porque daí não vai ficar aquelas pontinhas embaixo ali do chocolate. Ali do biscoitinho. Não fica aquelas pontinhas de chocolate. Você pega e puxa para cima. Perceba bem como que eu vou colocar aqui agora. E eu vou puxar para cima. Eu não vou puxar para frente ó. Coloco e puxo para cima. Tá vendo. Então não fica aquelas pontinhas de chocolate na lateral dos nossos biscoitinhos. Então eu vou fazer esse processo todinho com uma assadeira também. Como eu fiz no outro na metade. Eu vou fazer nesse. Então eu vou colocar em todos os biscoitinhos dessa assadeira. Eu vou cobrir o meu biscoitinho de milho completamente. E aqui eu estou dando uma acelerada no vídeo. Para que vocês possam ver mais ou menos como funciona esse processo. Eu vou colocar toda essa assadeira de biscoitinho com chocolate. Cobrindo totalmente os nossos amanteigadinhos. Tá bom. Estão finalizando aqui mais uma assadeira de biscoitinho. Esse aqui como eu falei para vocês. Eu ia finalizar com chocolate totalmente por cima. Está finalizado. Agora eu vou passar no chocolate fracionado branco. Vou tirar o excesso aqui ó. Também vou passar só a metade. Vou fazer uma camadinha na metade de cada um desses aqui. Para vocês verem qual eu fiz o primeiro com chocolate amargo. Agora eu vou fazer com chocolate branco. E vou passar nele nessa assadeira inteirinha. E por cima desse biscoitinho eu vou salpicar com a peneira. Eu vou peneirar um pouquinho de canela em cima. Mas bem pouquinho mesmo. Só para dar um gostinho de canela em cima disso aqui. Vocês já comeram amonha com canela em cima? É a mesma coisa. Ou até mesmo no cural. Também colocar um canela em cima. Eu estou finalizando aqui. Passando os últimos no chocolate. E vou finalizar também com a canela por cima. Bem pouquinho. Não precisa ser muito. Não exagera. Só para dar um saborzinho de canela nesse biscoitinho. E aqui eu estou utilizando agora um chocolate fracionado branco. Eu vou cobrir totalmente ele. Como eu cobri o outro. O chocolate amargo. Então eu vou cobrir ele totalmente com esse chocolate branco fracionado. E vocês vão perceber aqui ó. Está vendo? Tem que bater ali até sair o excesso. E ficar aparecendo os frisos do biscoitinho. Aqueles frisos dele ali é por parecer. Então você bate bastante. Para tirar todo o excesso do chocolate do bombom do biscoitinho. Assim que tirou. Aí é só continuar fazendo aí. E eu vou também peneirar um pouquinho de canela. Mas é bem pouquinho. Só para dar um destaque bem legalzinho em cima do biscoitinho. Finalizando mais um biscoitinho aqui. Agora esse aqui. Completando ele totalmente com chocolate em cima. Agora eu vou dar novamente uma peneirada com um pouquinho de canela em cima. Porque dá um visualzinho bem diferente. Fica muito bacana. E além de dar um saborzinho diferenciado também de canela. Onde você vai comer um biscoitinho de milho. Com chocolate branco. E um pouquinho de canela em cima. Então está finalizado mais um aqui. Olha só que bacana. Depois que cristaliza. Olha como que ele ficou bonitinho. Por cima e por baixo. Fica perfeito. Fica maravilhoso. Esses biscoitinhos totalmente cobertos com chocolate. Olha só esse aqui. Passei só a metade. Que bacana que fica. Depois que ele cristaliza. Você pode tirar. E aí eu vou arrumando aqui na mesa. Para ficar bem bonitinho. Olha só o branco totalmente coberto. Como ele fica bonito por cima e por baixo. Depois que cristalizou. Agora eu vou arrumar eles aqui. Olha só esse aqui. Que eu coloquei só a metade do chocolate branco. Então fica bem bonitinho. Depois que cristaliza. Agora eu vou arrumar eles todos aqui. Para ver como fica. Eles arrumadinhos dentro de uma vitrine. Se deixar bem arrumadinho. Dentro das bandejinhas. Olha como vai ficando bonito. Aí o seu balcão. Se deixando tudo bem arrumadinho. Finalizei todos os biscoitinhos. Um eu coloquei metade de chocolate amargo. Outro eu cobri totalmente com chocolate amargo. Depois eu cobri com chocolate branco fracionado. E a metade com chocolate branco fracionado. Coloquei um aqui com coco antes de assar. Fui assado com coco em cima. E uns puros. E esse que eu coloquei o chocolate branco. Eu peneirei um pouco de canela em cima. Dá um sabor muito bom. Muito gostoso. E fica sensacional. Olha só. Eu vou utilizar 15 gramas de saborizante de morango. E 15 gramas de saborizante de baunilha. Então está aí a receita para vocês. Agora bora para o passo a passo. Vamos bater aqui. A manteiga ou margarina. E o açúcar. Para formar um creme branco. E bem suave. Vamos colocar aqui na manteiga. Vou bater com o batedor raquete. Esse batedor aqui. E vou acrescentar os ovos aos poucos. Assim que o batimento for evoluindo. Então isso eu vou mostrando passo a passo para vocês. E o exato momento que eu estarei colocando aqui o ovo. Dentro da nossa receita. Aqui eu vou bater em velocidade alta. Porque eu preciso que essa manteiga ou essa margarina e o açúcar. Ele evolua e me forme um creme branco. Então é essencial que deixe bater com o batimento bem rápido. Eu vou dar uma desligada agora. Para tirar aquela margarina ou manteiga que fica grudada na parede do tacho. Então é essencial que faça isso. Porque se não. Quando você começar a fazer sua receita e não fizer isso. Ela vai montar por fora. E grudada ali na base. Ela vai ficar aqueles pedacinhos de manteiga depois na receita. Olha só. Está vendo? Eu já tirei toda a manteiga que estava na parede. Agora eu vou voltar a bater. E lembrando. Vou bater em velocidade mais alta e mais potente que a batedeira tiver. Porque quanto mais potência você tiver aí de batimento. Melhor a evolução aí. E os ovos eu vou colocar aos poucos. Não vou colocar tudo de uma vez. Tá bom? Então perceba que eu vou colocar agora uma quantidade bem pouquinho. Não coloco muito. Porque se não. Acaba que talha aí a minha manteiga. A minha margarina. O batimento. Então vai colocando aos pouquinhos. Olha lá. Vou colocando pouquinho em pouquinho. Assim que ele vai misturando. Vai agregando. Eu vou acrescentando os ovos bem devagarzinho. Porque se você coloca tudo de uma vez. Acaba que dá aquela talhada na margarina. Então não é bom fazer assim. Então faça do jeito que eu estou fazendo. Tá bom? Aqui eu vou colocando aos pouquinhos. Vocês vão percebendo que eu vou colocando. Já coloquei três partes. Vou colocar a quarta parte agora. E não coloco muito. Eu coloco aos poucos. Porque aqui eu te falei. Se você colocar tudo de uma vez. Acaba que fica tipo uma água ali dentro da manteiga. E ela demora para agrupar isso aí. Então vai colocando devagarzinho. Ele vai formulando aquele creme branquinho. Esbranquiçado e leve. Olha só. Dá para perceber que a montagem vai ficando perfeita. E eu acrescentei mais um pouco do ovo. E agora eu vou acrescentar mais uma parte. Essa é a quinta parte que eu estou acrescentando aí na receita. E agora depois que eu deixei batendo um pouco. Ele vai evoluindo. Eu coloquei a última parte do ovo. Vou deixar batendo por mais um pouco. Para que agregue bem esse ovo nessa receita. Nesse momento eu dou uma desligada. E dou uma conferida. Se realmente misturou tudo aqui. O ovo com a manteiga e o açúcar. Está tudo bem misturado. Olha só que creme bonito que formou. Mas eu vou deixar bater mais um pouquinho. Para dar mais uma esbranquiçada nesse creme. Aí eu percebo que ainda tem um pouquinho de ovo aqui brilhando. Sendo que ele desenvolva totalmente aqui na receita. Então eu coloquei aqui para bater novamente. Em velocidade alta. Eu vou deixar bater mais ou menos uns dois minutinhos. Para que agregue totalmente o ovo aqui. Na manteiga e no açúcar. Eu acredito que já está bom. Bati mais ou menos por dois minutos. Agora eu vou desligar a batedeira. E ver se ficou bom. Pronto. Já está pronto aqui o nosso creme. Está bem esbranquiçado. Está bem bonito. Vou retirar a batedeira. Vou colocar aqui agora a farinha. E vou dar uma misturada. Depois que eu agreguei a farinha. Agora eu vou agregar a maisena. Por que eu estou fazendo isso na mão? Se eu colocar aqui na batedeira. Ela vai jogar tudo para fora. Então eu misturo primeiro na mão. Então eu misturo primeiro aqui. Com a mão. Para a batedeira não espalhar isso aqui. Fazer um pó aqui. Então é melhor fazer assim primeiro. Aí depois eu dou uma leve misturada. Aqui em velocidade baixa aqui na batedeira. Bom. Já deu uma boa misturada. Agora eu vou retornar a batedeira. Agora eu vou misturar aqui. Vou colocar na primeira, segunda e na terceira. Até a quinta velocidade aqui. Para dar uma misturada. Mais ou menos de um minutinho. Fica prontinho. Pronto. Depois de ter batido aqui. Até a quarta ou quinta velocidade. A massa já está pronta. Pronto. Já deu uma boa misturada. Já está pronta aqui. Deixa eu ver se misturou bem. A massa pronta. Eu dividi ela em duas partes iguais. E vou fazer aqui. Um de baunilha. Eu coloquei corante amarelo. Para fazer com um saborizante de baunilha. Saborizante de sorvete. E aqui eu vou fazer com um saborizante de morango. Também para sorvete. Então vamos misturar primeiro o amarelo. Está pronto aqui o amarelo. Agora eu vou rezar e vale aqui. Agora eu vou misturar o vermelho. Que vai ser o nosso biscoitinho de morango. Vocês vão perceber que eu não estou misturando com muita força. Estou colocando força para não ativar aqui o glúten que tem de farinha. Aqui né. Aqui tem uma farinha. Então eu não posso ativar esse glúten. Então mistura devagarzinho. Para que o corante pegue da massa. E o saborizante também. Já misturei o amarelo. Agora estou misturando o vermelho que ficou rosa. Já está pronta aqui. As duas massas estão prontas. Agora eu vou pingar nas assadeiras. Então já coloquei no saco de confeitar. Aqui eu aperto aqui. E eu seguro aqui e fecho aqui. Para ficar mais fácil. E ter mais força para apertar. Então eu vou pingar aqui as bolinhas. Vai ver desse tamanho aqui ó. Porque eu vou casear depois elas. Essas bolinhas tem mais ou menos um centímetro. Você vê que eu vou pingando padronizado. Eu estou andando aceleradinha no vídeo é claro. E vocês vão ver que eu vou pingando padronizando aí. A distância de uma bolinha para a outra. É claro que de vez em quando fica um pouquinho fora da linha aí. Mas a gente tenta fazer o possível para ficar bem alinhadinho. Para quando esse biscoitinho assar. Ele dá uma crescidinha. Ele não grudar um no outro. Eu como eu disse. Mais ou menos um centímetro tem essas bolinhas. Depois que estiver prontas. Eu vou casear ela com um recheio maravilhoso. E depois vocês vão ver que espetáculo que vai ficar esses biscoitinhos amanteigados. O famosinho que eu coloquei o nome de beijinho de dama. É isso aí. Eu vou pingar mais umas. Acho que vai dar umas duas assadeiras. Umas três assadeiras de cada uma dessa daqui. E vou pingar uma amarela também assim. Então cada receita vai dar mais ou menos três assadeiras dessa. Do tamanho que eu pinguei aqui. Tá bom? Então agora eu vou terminar de pingar. E assim que eu terminar eu volto com o vídeo. Olha que maravilha. Deu três assadeiras. Então agora eu vou levar para assar. Olha só. Acabou de sair do forno. Olha que beleza que fica de morango. Uma receita maravilhosa para vocês. Esse aqui eu tirei assadeira para usar o outro. O de baunilha que eu fiz com a receita com cor amarela. E esse aqui foi o que eu fiz com o saborizante de morango. E coloquei o corante verdinho. Já tenho aqui a massa amarela agora. De baunilha. Agora eu vou pingar do mesmo jeito que eu pinguei a outra. Do mesmo formato. Então eu vou pingar padronizando aí. Eu vou pingar agora nove bolinhas em cada fileira. Para que eu ocupe mais aí. E a massa vai dar certinho galera. Certinho. Nessas três assadeirinhas aqui. Elas tem 35 por 35. E coube aí nove fileirinhas de nove com esses biscoitinhos. Você pode ver que eu estou padronizando eles. Faço tudo do mesmo tamanho. Isso aqui é questão de prática. Quanto mais você vai fazendo. Mais prática você vai conseguindo colocar aí. Aperfeiçoando aí cada dia que você vai pingando biscoitinhos. Então biscoitinhos amanteigados também. É uma boa dica para você que deseja vender aí alguma coisa. E aumentar aí o rol de biscoitos de produtos. Na sua vitrine de padaria ou confeitaria. Ou até mesmo para você fazer aí para o consumo na sua casa. Esses biscoitinhos para tomar um café. É divino. É um espetáculo. É maravilhoso. E além que você pode vender né. Então não deixe de fazer essa receita maravilhosa. Depois que fez. Vai lá no meu Instagram. Posta a foto. Olha só como ficou perfeito. Agora eu vou pingar mais uma assadeira. E se você gosta de mostrar o seu trabalho. Vai lá no Instagram. No meu Instagram. Vou deixar o link aqui para vocês. Vocês vai lá. Começa a me seguir. E depois vocês pegam e participam aí. Com as suas fotos lá no meu Instagram. Agora eu vou assar os biscoitinhos. Deu três assadeiras também. Esse aqui eu coloquei fora da assadeira. Porque está assando. O meu forno tem cinco assadeirinhas. Então falta uma assadeirinha. Assim que desocupar uma assadeirinha. Eu já coloco essa dentro da assadeira. E levo ao forno. Então eu já vou levar aqui para o forno. E já já eu trago para ver o resultado aqui para vocês. Olha só. Acabou de sair do forno. Olha que maravilha que ficou. Aqui o de baunilha. Então olha só para isso. Que biscoitinhos maravilhosos. Esses biscoitinhos galera. Derrete na boca. Não é aqueles biscoitinhos que fica duro. Ele é sequinho. E ele derrete na boca. Quando você come um. Você quer comer vinte, trinta, cem. Que é muito bom. Agora eu vou rechear eles. Já rechei o outro. Já já vou mostrar como ficou. E vou rechear esse aqui agora. Eu virei eles ao canterário. Para me rechear eles. Posso colocar tudo juntinho. Pode. Mas aqui é para no vídeo. Para a gente mostrar como que fica. Eu tenho aqui um recheio de chocolate. Depois eu vou mostrar para vocês. Que recheio é esse. Então aqui vocês podem pingar assim. Vocês podem fazer essa fileira. Que eu fiz aqui. E pingando desse jeitinho aí. Pode colocar todos os biscoitinhos. Um pouquinho do outro. Fizinho. O que eu estou fazendo. Vou pegar na mão. Do jeito que eu estou fazendo agora. E colocar também o recheio em cima. E você pode rechear do jeito que você desejar. Aqui eu estou dando a dica para vocês. Do jeito simples e fácil. Que você pode rechear os seus biscoitinhos amanteigados. Esse recheio aqui. É o recheio de Kit Kat. Depois eu vou mostrar para vocês o balde. É muito fácil de achar. Você acha em qualquer casa. Que vende produtos para festa. E fica divino. Você também pode rechear com goiabada. Com doce de leite. Tem outros recheios que você pode adrogar. E fazer sucesso aí com seus biscoitinhos. Depois você vai pegando um por um. E vai a caseína. E que o menino que você fez com o que você fez em dois, dois, três. E um vai fazendo. Outro vai pingando. Outro vai colocando em cima. E aí quando você vai ver. Os biscoitinhos ficam perfeitos. Então vai ser assim que eu vou casear todos eles. E aí eu vou caseando eles um a um. Olha só a conta eu já estou fazendo aqui. Já estou terminando. E vai colocando um encostadinho do outro. Esse recheio ele está um pouquinho mole. Porque eu coloquei no micro-ondas. Que ele vem duro. E depois ele vai ficar firme de novo. E aí eu estou terminando aqui. Para todos desse jeito aqui. Tenho aqui já. Eles todos viradinhos aqui. De barriga para baixo. E vou usar esse recheio aqui. Também é muito maravilhoso. Também ele vem no baldinho. Você pode comprar ele aí. Nas casas. Eu vou indicar para vocês depois. E eu estou recheando com esse recheio aqui. Esse biscoitinho aqui. Eu estou colocando o nome dele. Eu estou colocando o nome dele. Estou batizando ele como beijinho de dama. É um recheio um pouquinho mais firme. Porque eu não coloquei para dar uma amolecida no micro-ondas. Então vamos rechear. Vamos fazer desse jeito aqui. E vamos casear ele assim. Não tem segredo nenhum. Está vendo? Muito simples. O certo é você fazer com duas ou mais pessoas. Que aí uma vai colocando o recheio. Outra vai caseando. E o serviço sai mais rápido. Porque uma pessoa só. É só se você for fazer para comer em casa. Então basicamente é isso aqui. Se quiser colocar com uma colherzinha também. Pode colocar. Mas fazendo com um saco de confeitar. Aí rapidinho você faz os biquinhos. E um vai recheando. O outro vai caseando. E vai ficar perfeito aí seus biscoitinhos. Agora vou rechear tudo. Depois eu volto com o vídeo. Para vocês verem como ficou esses maravilhosos beijinhos de dama. Recheei já os dois. Olha só. Esse eu recheei. Esse eu recheei com Kit Kat. E esse eu recheei com sonho de valsa. Então aqui é os biscoitinhos beijo de dama. Recheado com um recheio de sonho de valsa. Que você compra aí no mercado. Em casas que vendem produtos para festa. E esse aqui eu recheei com Kit Kat. Então aqui eu tenho a opção de passar esses biscoitinhos. Num açúcar de confeiteiro. Num açúcar refinado. Ou num açúcar gelado. Aqui eu estou passando num açúcar gelado. Para dar uma cor diferenciada nele. Nos meus biscoitinhos. Vou passar uma parte com açúcar. E outra parte sem açúcar. Então fica a critério de vocês. São só ideias para vocês fazerem aí no dia a dia de vocês. Aqui é um açúcar gelado. Esse açúcar aqui. Ele conserva. Ele fica o tempo todo assim. No biscoitinho. Ele não vai derreter. O açúcar de confeiteiro. Já é um açúcar que. Ele derrete facilmente. Ele começa a derreter. E umedecer. Nos biscoitinhos. Nos sonhos. Tudo que você colocar o açúcar de confeiteiro. A tendência é ele derreter. Esse açúcar aqui. Ele já foi produzido. Elaborado para fazer isso aqui. Para você colocar. E esse açúcar manter. Vou também colocar. Amarelo. Eu também vou fazer uns amarelo assim. No açúcar. Então vou fazer os dois variados. Vou fazer uns com açúcar. E uns sem açúcar. Tanto de um quanto do outro. É muito simples. Eu colo aqui dentro do açúcar. E você fazendo em duas pessoas. Vai rapidinho. Uma vai te ajudando a rechear. Outra vai ajudando. Você colocar aí nos recipientes. E vocês vão fazendo rapidinho. Rapidinho. Esse trabalho aqui. Tá bom? Então já já. Eu vou dar dica para vocês. Não percam que eu vou dar dica para vocês. De como conservar isso aqui. E de como vocês venderem isso aqui. Tá bom? Então eu vou passar aqui na metade do amarelo. Na metade do rosinha. E já já nós voltamos com o vídeo. Então depois que eu passei no açúcar. Olha só que maravilha que ficou. Ele fica diferente assim. Olha só. O visual dele fica diferente. Fica um meio sem. O açúcar fica meio opaquinho. E com o açúcar fica esse talento que você vê aí. Fica assim divino. Chama muita atenção. A pessoa quando olha assim. Vê aquele açuquinho em cima. Ele não derrete. Esse açúcar. Como eu disse. É o açúcar gelado. Se você coloca o açúcar de confeiteiro. Acaba que ele derrete. Ele vai começar a umedecer. Esse açúcar gelado. Ele foi elaborado para fazer isso. Para não derreter. Ele fica o tempo todo desse jeito aí. Então eu vou dar dica para vocês. No final do vídeo agora. Como você pode vender. O valor que você pode vender. E como que você pode. Deixar isso aí conservado. E quanto tempo. Tá bom? Então não perca essa dica aí. Que eu vou deixar para vocês aí. Depois que terminar aqui o vídeo. Na parte final do vídeo. Eu vou deixar todas as informações. Bem bonitinhas para vocês. É só você ficar até o final aí. Desses biscoitinhos. Olha só que maravilha. Que ficou esses biscoitinhos. Faça que vocês vão ver. Que maravilha que é. Derrete na boca. Você viu no comecinho. Que eu comi quatro de uma vez só. Coloca na boca. Ele já derrete. Então coube quatro ali. Rapidinho. Porque ele já entra na boca. E já vai derretendo. E você vai querendo comer um atrás do outro. Então olha só. Ficou maravilhoso. Os nossos biscoitinhos. Beijinho de dama. Com sonho de valsa. E com Kit Kat. O sonho de valsa. Está aqui com a massinha amarela. Que é com saborizante de bondilha. E o Kit Kat. Que está aqui na massinha rosa. Que foi saborizada com saborizante de morango. E colocado aí o Kit Kat nele. Então ficou assim. Os nossos biscoitinhos. Vamos começar batendo. A margarina com açúcar. Vou utilizar aqui. Um batedor raquete. Vou misturar primeiro aqui. Vou misturar. Primeiro da velocidade. Assim que vai misturando. Eu vou aumentando a velocidade. Uma velocidade alta aqui da batedeira. Para que vai montar essa margarina com açúcar. E aí eu vou dar uma desligada agora nela. Para me tirar. Aquela manteiga que acaba não misturando no batimento. Ela fica grudada na parede. Então eu vou retirar ela agora. Agora eu vou desligar. Eu vou tirar essa parte. Fica na lateral. Do tacho aqui. Na robertura. A manteiga ou margarina. Aqui é só tirar. Essa manteiga que ela não bate. Que ela fica grudada na parede do tacho. Colocá-la junto com a outra. Para que possa formar um creme homogêneo. E todos os ingredientes. A gente vai misturar por igual. E todos os ingredientes. Serem batidos por igual aqui. Na batidão. Na batidão. Agora eu vou deixar ela. Novamente bater um pouquinho mais rápido. Para dar uma montada novamente aqui. E vou desligar ela. Para fazer um outro processo. Muito importante aqui agora. Depois de um minuto batendo. Eu vou abrir um pouquinho aqui. E vou colocar aqui. Umas três colheres da maizena. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu vou colocar água aqui. Eu preciso bater essa água junto com essa manteiga. Então essa maizena vai ajudar com que a água. Incorpore melhor na manteiga. Então ela acaba ajudando nesse processo. Então cada vez que eu vou colocando a água. Eu vou colocando aos poucos. Vão percebendo que aos poucos. Não é tudo de uma vez. Eu abaixo um pouco a velocidade. Agrego a água. E aí aumenta a velocidade. Deixa bater um pouco. Deixa bater mais ou menos uns 20 segundos aí. Para que isso possa ir montando novamente. Essa água tem que agregar. Ela não pode ficar solta dentro da margarina. Ela tem que ser agregada nesse batimento. E usando esse método que eu coloquei. Três colheres de maizena. Ajuda muito. Como se fosse como eu disse. Um emulsificante. O emulsificante. Ele faz com que as coisas se emulsificam. Tipo assim. Água e óleo não se misturam. Mas se você colocar emulsificante. Ele se mistura. A maizena. Ela ajuda nesse processo aí. Ela faz com que a água se mistura bem mais fácil. Com a margarina e com açúcar no batimento. E olha o que vocês vão ver aí. Que vai misturando. E eu já coloquei a água aí. E vai misturando muito bem. O processo de montagem do nosso creme. E agora eu vou colocar aí. Mais um pouco da água. Agora eu coloco todo. Toda a nossa água. Coloquei agora. Nesse momento. No batimento. E aí vamos bater mais um pouco aí. Mais ou menos uns 20 segundinhos. E assim que eu perceber aqui. Montou que a água agregou aí no batimento. Agora eu dei uma aceleradinha no vídeo. E com certeza já está bem agregado aí. A nossa água na margarina. Olha só. Já vou desligando aqui a batedeira. E vocês vão perceber. Como eu vou mostrar para vocês. Olha. Já agregou toda a água. Ela uniu já com a margarina e com o açúcar. Então ela já está bem homogenizada aqui. Então já está pronto. Agora eu vou retirar aqui. Da batedeira. Para colocarmos agora. Os ingredientes em pó. Agora eu vou colocar aqui. Minha farinha. E vou misturar um pouco. Para que a água. Para colocar na batedeira. Não comece a pular. Para todo lado aqui. Faça aquele pó. De farinha aqui. Tá bom. Então eu vou misturar primeiro aqui. Agora eu vou misturar. O amido de milho. As receitas de bolachinha. De biscoitinhos. Amateigados. É quase o mesmo processo. Essas de pingar. Vocês podem perceber nos outros vídeos. Que foi quase todo esse mesmo processo aqui. A diferença é. Os ingredientes que vai em um e em outro. As vezes vai em uma coisa a mais de uma. Uma coisa a mais da outra. E aí. Diferencia. Da pistura. Da massa. Agora eu vou voltar para a batedeira. E vou misturar mais um pouco. Pronto. Agora é só. Tirar da batedeira. Da batedeira. E pingar. Dividir aqui a massa. Em duas partes iguais. Vou fazer uma de chocolate. E uma de morango. Porque eu vou usar o saborizante. De morango. Vou misturar na batedeira. É a mesma massa. Só vai mudar o saborizante aqui. Tá bom. Só vou dar uma misturada. Só vou dar uma misturada. Pronto. Só misturar mesmo. Sem ficar alguma coisa branca aqui. Eu misturar. Com esse palmo. Retirar aqui do pote. O tacho. E colocar o chocolate agora. Só que ficou. Já misturei tudo daqui. Tirei tudo daqui. Não precisa lavar. O tacho. Porque o chocolate. Ele vai encobrir. Essa massa rosa aqui. No arâmbulo. Não preciso cobrir. Só que massa bonita. Bem cremosa. Não tem liga nenhuma. Tá cremosa. Agora eu vou separar de lado aqui. E vou colocar. Aqui a branca. Para fazer chocolate. Um pote de chocolate. Vou misturar um pouquinho. Assim ele vai para a batedeira. Para não jogar para cima. Para não ficar fazendo um pote. Pronto. Pronto. É só misturar. Já misturei. Agora vamos pingar aqui nas assadilhas. Então vou pingar com esse bico. Vou fazer umas rosquinhas assim. Vou pegar depois. Vou colocar com umas gotinhas de chocolate. Vou colocar uma em cima de cada um. Bem arrumadinho. Bem no cítrio. Colocando em todas aqui. Estou finalizando. Não é finalizei. Então vamos fazer assim. Noz de chocolate. Esse é de morango. Eu vou pingar quase uma coisa. Só com um outro bico. Eu vou pingar. Essa geleia aqui. De goiaba. Pode ser de goiaba. Ou de morango. Coloca lá dentro do biscoito. E puxa para lá fora. Acabou de sair do forno. Aqui eu tive que retirar da assadeira. Porque eu preciso da assadeira. Aqui no meu forno. Ele tem só 5 assadeirinhas. Então. Como deu mais. Eu preciso retirar disso aqui. Então deu 3 assadeirinhas dessas de chocolate. Já estão prontos. Agora vamos deixar esfriar. Vamos fazer umas decorações aqui. Olha só. Com um bico de morango. Com uma geleia de goiaba em cima. Ou pode ser geleia de morango. E ele puro. Então. Vou colocar uma geleia de goiaba aqui. Vou casear. Aí aqui eu vou casear. Com uns rosinhos desse. Ele é um pouquinho menor. Porque eu fiz com bico diferente. Mas você pode fazer com bico igual. E precisa ir no tamanho. Mas não tem problema. que ele fica um pouquinho. Que aparece o recheio. Olha que bacana que fica. Então estou aqui colocando morango. Com chocolate. Vou fazer uma assadeira dessa daqui. E vou fazer também. Com esse daqui. Com o mesmo chocolate. O mesmo dele. Com o mesmo peito de recheio. E é só casear. Então também vou casear eles assim. Então daqui já nesse. Nesse videozinho aqui. Eu já estou caseando dos dois modelos. Já casei. Com. Então. Para só casear aqui. Chocolate com chocolate. Chocolate com moreno. Com gelo lavado. Ou com a cerveja de moreno. A mesma coisa nesse. Faz um pingo em cima. E aí. Nós vamos casear com esses. Dois. De goiabinha. Com a goiaba em cima. Olha que bonito que fica. Olha só. Aqui eu tenho um açúcar. Eu posso passar no açúcar. Eu acho que fica muito mais bonito. Olha só. Como que fica bonito. O biscoito tem. Um outro destaque. Fica mais bonito. Então eu vou passar. Eu vou passar. Esse de moreno. E também vou passar. Alguns de chocolate. Olha só. Como fica também. Bacana. Ou você pode deixar ele assim. Ou você pode fazer assim. Tanto faz. Uma das duas. Eu vou deixar as duas opções aqui. Para vocês terem. Como opção. Olha só. Como ficou. Nossos biscoitinhos amanteigados. De chocolate. E de morango. Aqui eu casei. Morango com chocolate. Com goiabada. Aqui a mesma coisa. Olha só. Como fica aqui. Sem açúcar. E aqui com açúcar. E aqui só o biscoitinho. Com a goiabada em cima. Sem casear com nada. Também é uma opção muito boa. Então ficaram assim. Os biscoitinhos. Mais uma receita aí. Para vocês. E aqui eu dividi ela em duas. Dá para fazer muitas opções. Com essas receitas. Cada receita benção. Você tem uma variedade imensa. De biscoitinho. Que você pode elaborar. Com elas aí. Basta você fazer uma criação aí. Criar. E ter umas ideias diferentes. E produzir aí. Os seus biscoitinhos amanteigados. Vou colocar aqui. A manteiga. Ou margarina. No tacho da batedeira. Juntamente com o açúcar. E vou colocar na batedeira. Para bater. Assim que começar a formar um creme branco. Eu vou acrescentar as claras. Para que possa montar. E ficar um creme bem levinho. E esbranquiçado. Agora eu vou desligar um pouco a batedeira. Para que eu possa tirar toda a manteiga. Fica grudada na parede do tacho. Depois que retirou tudo. Aí volta a batedeira. O tacho para a batedeira de novo. E vamos voltar a bater esse creme. E assim que começa a bater. Nós vamos ver que ele vai esbranquiçando. E é nesse momento. Que eu começo a adicionar as claras. Para que possa montar juntamente. Com o açúcar. E a manteiga. E com o passar do tempo. Eu vou batendo aí. E vai batendo em velocidade alta. A mais alta que tiver na batedeira. Usando o batedor globo. Olha só como vai montando. Já vai pegando forma o nosso creme. Ele vai ficando leve e esbranquiçado. E é isso que essa receita precisa. Então aqui eu já desligo. Porque está chegando o ponto certo. Correto que eu preciso. E vocês vão perceber. Que está um creme bem branquinho. E esbranquiçado. Olha só. Estou colocando num bowl. Para que eu possa fazer a mistura. Dos outros ingredientes. Aqui ó. Então olha só. Como que ficou esse creme. Ele fica um creme bem suave. Bem branquinho e esbranquiçado. Agora eu coloco a raspa de limão. Para que possa me agregar um sabor diferente. Nessa massa. Não vou colocar saborizante. Como eu fiz na outras. E aqui eu vou agregar a farinha. Agora eu vou misturar isso muito bem. E aqui. Como a gente não estamos utilizando. A maisena. Ou biscomil. Ou amido de milho. Como vocês conhecem. Então nós temos que fazer. Esse processo suavemente. Tem que ser bem leve. Para não ativar o glúten da farinha. Por isso temos que fazer um creme. E mexer isso suavemente. Olha só. Como ficou maravilhoso. Aqui a nossa massa. E se você fica misturando muito. Essa massa. Por ela não ter o amido. E só farinha. Acaba que ela fica. Ela cria aquela liga. Ela começa a ativar o glúten. Então é suavemente. E não mexer muito. Depois eu vou colocar. Em um saco de confeitar. Um saco desse de confeiteiro. Um bico crespo. Esse bico que eu estou deixando a numeração dele. E vou pingar aqui. De um tamanho desejado. Aqui mais ou menos dois centímetros. Cada bolinha dessa. Eu estou pingando. Vendo aqui. Que eu estou pingando. Esse pet fur. E ele não será recheado. Esse pet fur. Não vai ser casalado. Vai ser só ele puro assim. E depois a gente vai passar ele. Depois que assar. Vamos passar ele num chocolate. Já fiz uma assadeira. Agora eu vou fazer a outra. E depois que eu terminei. Vou levar para assar. Olha só como vai ficando bacana. Vai pingando. E depois que pingou todos. Vamos levar para o forno. Para assar. Também a essa temperatura. Que eu estou deixando aqui para vocês. Deu essa assadeira e meia. As receitas são pequenas mesmo. Tá bom? E vamos assar. Depois de assado. Olha só que bacana que ficou. Ele fica diferente. Quando a gente faz com amido de milho. Quando a gente faz com amido de milho. Ele fica mais branquinho. Já com a farinha. E com a adição de clara. Ou ovo. Ele dá uma douradinha a mais. Aí no nosso biscoitinho. Tá bom? Para me banhar. Os meus amanteigados. Eu vou usar aqui. Um chocolate. Fracionado. Se você desejar fazer com chocolate puro. Você tem que temperar esse chocolate. O fracionado não tem necessidade de temperar. Então aqui vou usar esse da Harold. De avelã. Não é propaganda. É apenas para mostrar para vocês. Que uma cobertura faz a diferença. E essa cobertura faz muita diferença. Porque ela é muito boa. Tem uma cristalização rápida. Não precisa de temperar essa cobertura. Então eu vou fazer com essa cobertura. Vou colocar aqui nesse plástico. Pode ser num vidro. Você pode derreter em banho-maria. Ou no micro-ondas. Aqui eu vou derreter no micro-ondas. De 30 em 30 segundos. Em potência média. A 50%. Até que derreter esse chocolate. Colocar tudo. Vou levar aqui no micro-ondas agora. De 30 em 30 segundos. Aí sempre mexendo. Para que não queime esse chocolate. No micro-ondas. E como eu disse. Pode também derreter no banho-maria. E caso você tenha dúvida. Sempre nas embalagens. Vem aqui o modo de usar. Você então tem todo o preparo. A sua disposição. Então eu vou levar no micro-ondas. E derreter ele. Bom. Já derreti o chocolate aqui. Já expliquei sobre o chocolate. Agora tenho aqui o sabre. Eu vou passar esse sabre. No chocolate. Então vou banhar ele aqui assim. Vou passar só na metade dele. Tira o excesso. E põe para. Cristalizar do lado aqui. Então eu vou fazendo esse processo. Um a um. E sempre fazendo isso aí. Tirando todo o excesso. E raspando na ponta. Para que não fique muito chocolate. Tá bom? Então tire sempre o excesso. Aqui eu estou fazendo com a mão só. Mas você pode fazer com as duas mãos também. Para ir mais rápido o processo. Passa uma. E tira o excesso do chocolate das duas. E vai fazendo isso. Posso colocar alguma coisa diferente aqui. Posso. Posso pegar um granulado. Posso molhar. Banhar aqui meu amadeigado. Tirar bem o excesso. O excesso. E posso dar uma. Leve. Molhadinha aqui. E colocar para. Cristalizar. Ou posso fazer assim. Ou posso pegar o granulado aqui. E jogar em cima também. Aí. Fica a critério aí de cada um. Então. Vou jogar um pouquinho de granulado em cima. E vou fazer assim também. Nessa fileira todinha. Posso também colocar com amendoim. Farinha de amendoim. Ou amendoim em pedaço. Posso colocar granulado colorido. Posso colocar uma variedade de. De sabor aqui. Que vocês quiserem dar junto com o chocolate. E daí você vai diversificando. A massa tem um sabor. O chocolate tem um sabor. E misturando os três juntos. Dá um outro sabor aí no seu amanteigado. Então aqui. Simples fazer. Só vocês ir fazendo isso. E posso também colocar coco. Também tem coco. Posso fazer com coco. O mesmo procedimento. Que eu tenho um coco em flocos. Como esse coco aqui é em flocos. Ele é muito grande. Eu não tenho um pouco mais fino que esse aqui. Então eu vou ter que colocar com a mão mesmo aqui. Senão eu vou sujar tudo meu coco. Então eu coloco o coco em cima. Artesanalmente. Vocês vão vendo como vai ficando bonito aí. E se você tem um coco mais fino. É só fazer como eu fiz no amendoim. Facinho. Rapidinho. Tem um coco em flocos também. Muito bom também. Que ele é mais fino que esse aqui. E aí vai dando uma cara diferente aí. Para o seu amanteigado. Então eu posso fazer nesses formatos aqui. Posso fazer em outros formatos. Em outros sabores. Diversificando aí. Para que o cliente fique satisfeito. Então eu vou terminar esse daqui. Depois eu mostro o vídeo para vocês como ficou. Ai que show de bola que ficou. Ficou maravilhoso aqui nossos amanteigados aí. Então aqui foi o sabre que eu fiz. Dei uma decorada assim para vocês. Uma ideia legal. Vocês podem fazer assim. Como vocês podem casear também isso aqui. Pode colocar recheio. Pode banhar todinho ele. Pode banhar com chocolate ao leite. Com chocolate branco. Pode riscar por cima. Pode fazer brincar. Enquanto você está fazendo. Você vai brincando. E vai fazendo aí a diversão. Fazendo amanteigados. E vendendo para o seu cliente aí. Coisas chamativas. Que vai chamar a atenção. Que vai chamar o paladar do seu cliente. Então aqui vocês olhando aqui. É certeza que aqui chama a vontade. E a curiosidade de sentir o sabor. Desse docinho maravilhoso aqui. Amanteigados. Isso aqui derrete na boca. E o sabor que tem. Quando você come um amendoim. Com chocolate em cima. É outro nível. Então ficou mais essa ideia aqui. Vamos fazer a goiabinha agora. Vou colocar aqui a manteiga. Vou bater a manteiga com açúcar. Acrescentando a gema e o ovo aos poucos. Vou utilizar aqui o mesmo batedor. Então aqui o processo. É o mesmo processo que a gente fez no sabre. A gente vai fazer a montagem da margarina. Ou manteiga. Com o açúcar. E aos poucos nós vamos agregar agora aqui. As gemas. Do mesmo processo que eu fiz no outro. Só que aqui nós vamos colocar as gemas primeiro. Vamos acrescentando uma a uma. Até terminar todas as gemas. Assim que vai formulando esse creme. Ficando bem levinho. Bem esbranquiçado. Olha só. Estou colocando a última parte das gemas. E agora. Vamos deixar bater mais um pouquinho. E assim que esbranquiçou um pouquinho mais. Que misturou toda a gema. Agora nós vamos colocar o ovo. Tem que colocar o ovo? Precisa colocar para dar mais uma segurança. Para dar mais uma crocância. Aí na nossa massa. Para que ela fique um pouquinho mais firme. Então o ovo também ajuda bastante nesse processo. Não só as gemas. As gemas deixam mais sequinho. E o ovo faz com que deixe um pouquinho mais durinho. Então é isso. O processo do ovo. Tá bom? Então está pronto aqui. Veja como ficou bonito. O creme ficou bem levinho. Então agora nós vamos aqui misturar a farinha. Vou acrescentar aqui a farinha. E a raspa de limão. Se você quiser saborizar. É só você saborizar aí. Então vou trazer mais perto aqui. Vou mexer aqui bem agora. Vou homogenizar essa massa agora. Aqui nós vamos fazendo a goiabinha. Essa massa que vocês podem saborizar ela com leite condensado. Com essência de leite condensado. Com saborizante de leite condensado. Com outros saborizantes aí que existem aí. Que não vai afetar a massa. Que não vai deixar a massa mais mole ou mais dura. Ou essências. É uma massa muito boa. Que você pode aí agregar vários saborizantes nela. Aqui eu só estou colocando a raspa de limão. Vocês podem colocar aí e saborizar como vocês quiserem. Então aqui já está pronta a massa. Agora vou pingar com bico liso. Vou colocar também essa massa num saco de confeitar com bico liso agora. Eu coloquei aqui toda a massa em um saco de confeitar. Como eu fiz na outra receita. E vou pingar agora com um bico liso. Esse número que eu estou colocando na tela para vocês. Você pode pingar com qualquer tipo de bico. Mas nessa receita e no vídeo aqui. Eu estou fazendo esse modelinho liso. A gente vamos fazer aqui duas assadeiras. Então eu vou fazer uma assadeira com goiabada. E uma assadeira com doce de leite. Então aqui é a goiabinha. E o pingo de doce de leite. Tá bom? Então essa receita é maravilhosa também. Fica uma delícia esse pitifur. Ele fica com uma crocância. E bem sequinho. Ele derrete na boca. E aí você tem as duas opções que eu vou deixar para vocês aqui. Com goiabada e com doce de leite. Então agora eu terminei de pingar isso aqui. Vou pingar outra. E vou levar para assar. Então pingar todas assim. Depois de assado aqui nosso pitifur. Vou tirar aqui e vou fazer. Colocar um pouquinho de doce de leite. Olha só. E nesse aqui eu estou colocando doce de leite. Estou colocando uma cabadinha bem generosa de doce de leite. Você pode utilizar o doce de leite do seu gosto. A desejo que você quiser. Mas que deixa bem recheadinho. E depois nós vamos passar em um açúcar de confeiteiro nesse pitifur. Colocou o doce de leite. Vamos casear com outro. Vou fazer com doce de leite. E com goiabada. Então vamos fazer todos assim. Aqui eu vou rechear esse daqui com doce de leite. E o outro eu vou rechear com goiabada. Bom, já casei aqui o meu amanteigado com doce de leite. Agora eu vou passar ele no açúcar de confeiteiro. Posso passar no açúcar de normal refinado. Mas esse eu vou passar no açúcar de confeiteiro. E vou passar o de goiabada no açúcar refinado. Então jogamos aqui dentro. E passamos ele todinho no açúcar de confeiteiro aqui. Pode passar também naquele açúcar gelado. Também fica muito bacana. Aí tira o excesso do açúcar. E vai ficar assim. Então aqui foi com um açúcar de confeiteiro. Ou vocês podem fazer com açúcar gelado. Ou com açúcar refinado. Aqui eu passei assim. Para ficar diferente de um recheio para o outro. O de goiabada eu vou fazer com açúcar refinado. Esse aqui nós vamos casear com goiabada. Derreti a goiabada no micro-ondas. E vou colocar aqui. Essa quantidade aqui. Peguei a goiabada. Dei uma derretida no micro-ondas. Acrescentei um pouquinho só de água para ela não ficar firme. E vou fazer isso daqui. Então aqui nós vamos fazer o mesmo processo que fizemos com o doce de leite. Só que agora em uma versão com goiabada. E esse de goiabada nós vamos passar no açúcar refinado. Para dar uma diferenciada aí nos pet foods. Aí é só casear aqui com o outro. E aí a goiabada vai dar uma secadinha. Vai ficar um pouquinho mais firme. E temos aqui a nossa goiabinha. Então vou fazer todos assim. Depois a gente vai passar no açúcar. Passeio de doce de leite no açúcar de confeiteiro. Agora vamos passar a nossa goiabinha aqui no açúcar refinado. Também o mesmo processo. Vai colocando aqui dentro. E mexendo para que o açúcar envolva todinho. Toda essa bolachinha. Vamos fazer isso em todos. Assim aqui no açúcar refinado. E aqui no açúcar de confeiteiro. Aqui ele agrupa mais. Ele envolve mais. Porque é um açúcar mais fino. E aqui ele vai ficar mais ou menos assim. Incorporar aqui o açúcar. Fica um pouco diferente uma da outra. Então vai dando uma diferenciada. Aí no aspecto. No aspecto que você vai deixando aí. A sua criação. A sua criatividade. Tanto em bolo doces. Como também em petifons amanteigados como esse. Então há uma variação muito grande. Que você pode aí desenvolver no produto. E colocar ele com mais capricho. E com mais detalhe. Para que o seu cliente possa olhar. E com os olhos. Ele comprar aquele produto. Então você vai aí. Fazendo cada dia melhor. E definindo cada vez melhor. O que você pode fazer. Para agradar o seu cliente. Agora vamos fazer. O pitiful vienense. Vou colocar a manteiga. E o açúcar para bater. E as claras aos poucos. Vou fazer um creme branco. Leve. E acrescentar as claras. Então vamos bater aqui agora. A montagem desse pitiful. Desse amanteigado aqui agora. O vienense. É a mesma montagem. Que nós fizemos. Lá no comecinho. Na sabre. É a mesma. Forma de fazer. Você vai fazer um creme. Esbranquiçado e branco. Vamos adicionar as claras. Aos poucos. E fazer com que isso. Para que ela tenha uma crocância. Que ela tenha uma estabilidade. Bem firme. E bem legal. Na hora de assar esses biscoitinhos. E aí vai formulando. Olha só. Como vai ficando bonita. É a mesma coisa. Da primeira receita. Que fizemos lá. Só que aqui. Os ingredientes depois. São diferentes. Que vai agregar chocolate. Nessa receita. Já está pronto aqui. Já vamos retirar. Vou retirar da batedeira. E vou agregar os ingredientes. Dentro do próprio tacho. Para que agregue. Para que agregue melhor. A nossa receita. Já está pronto aqui. O creme. Tirar o batedor. Aqui nós vamos fazer. O petifur vienense. Aí a manteiga. Como ficou. Sebranquiçada. Com creme leve. Agora eu vou acrescentar aqui. Agora eu vou acrescentar. A farinha. E o chocolate. Junto. E vou peneirar os dois. Agora eu vou misturar. O segredo desse petifur. A base de farinha. É você não mexer com muita força. Não colocar na batedeira. É mexer manualmente. Para que você não ative. O glúten da farinha. Porque não vai amido de milho. Então se você mistura muito. Acaba que ativa o glúten. Bom. Já está pronto. Olha que massa bonita. Agora eu vou pingar agora. Na assadeira. Com papel manteiga por baixo. A minha massa no saco de confeitar. E vou pingar com esse bico. Você pode pingar do bico que você quiser. Agora nós vamos fazer aqui. Duas formas. Com esse petifur. Ela vai render duas formas dessa para mim. E assim que eu pingar essas duas formas. Eu vou assar. E vou casear esse petifur. Vou casear ele. E vou passar no chocolate. Então nós vamos fazer. Uma decoração bem bacana nesse petifur. Para dar aí. Um designer bem bonito. Para você quando eu expor aí. Nos seus balcões. Nas suas vitrines. Para você ver que bacana que vai ficar. Temos aqui a rosquinha vienense. Posso utilizar aqui. Um doce de leite. Eu quero só colar ele no outro. Então não preciso colocar muito recheio aqui. Porque depois eu vou fazer uma decoração. Vou passar ele no chocolate. Então. Um pouquinho de doce de leite. Só assim. Só para me casear eles. Vou fazer uma bandeja. Com doce de leite. Vou fazer uma bandeja com doce de leite. É só para casear ele. Porque aqui eu vou mergulhar ele. Nessa parte eu vou mergulhar no chocolate. Então aqui a gente vai fazer. Isso é processo aqui. Casear. Se você quiser colocar um pouquinho de recheio. Não tem problema nenhum. Aqui o importante é casear essa rosquinha. Fica maravilhosa. Depois que banha ela no chocolate. Então é um manteigado maravilhoso aí. E eu vou fazer tudo desse jeito aqui. Nessa aqui. Vou fazer com doce de leite. E da outra forma que também deu. Eu vou fazer com. Vou fazer com a goiabada. Então vamos terminar isso aqui. Desse jeito aqui. Essa forma aqui inteirinha. Nós vamos fazer com doce de leite. Vamos casear eles. E depois vamos reservar. E vamos fazer o de goiabada. Bom. Já casei todos aqui. Esse é o doce de leite. Agora vou tirar daqui. Vou casear com goiabada. E depois nós vamos passar no chocolate. Vou dar uma banhada na lateral dele. Com chocolate. Então isso tudo aqui vocês vão ver no vídeo. Agora vou tirar esse aqui. Vou fazer o de goiabada. Então já vamos. Aqui eu já tenho. Um outro pronto. Que vou fazer com goiabada. Vou aplicar um pouquinho de goiabada em cima. Mas se você quiser colocar um pouquinho mais. Para dar o sabor também da goiabada. Como eu estou fazendo aqui. Não tem problema tá. O importante é você casear. Esse biscoitinho amanteigado aqui. Então vou fazer todos desse jeito aqui. Então o recheio aqui é mais. Para colar mesmo. O pete de furo aqui. O nosso biscoitinho amanteigado. É artesanal assim. Para vocês fazerem. Mas. Você fazendo para vender. E aí você tem. Uma grande chance de ganhar muito dinheiro com isso aqui. Porque muita gente gosta. Desses biscoitinhos. Então vou fazer todos assim. Terminei aqui. Já casei também o de goiabada. Vamos reservar. Vou derreter um chocolate. Que eu vou fazer com chocolate fracionado. Ao leite. Depois de caseado. Já casei aqui. As rosquinhas vienense. Agora vou tirar as daqui. E vou. Passar também. Vou banhar no chocolate aqui. Já mostrei como aqui derrete chocolate. Qual chocolate estou usando aqui. Aqui eu vou banhar. Ela só a metade. Tiro o excesso. E vamos colocar aqui do lado. Então vamos banhar assim. Do lado. E tirar o excesso. Tirou o excesso. Passa aqui em cima. Para tirar mais o excesso. E vai colocando do lado aqui. Para que ele cristalize. Ele não precisa cristalizar dentro da geladeira. Ele vai cristalizar aqui na mesa mesmo. Porque é um chocolate fracionado. Então a tendência é ele cristalizar rapidinho. Bom. Fiz cinco assim. E posso fazer como também aqui. Posso pegar ele aqui. E passar ele por cima aqui. E passar ele totalmente por cima. E colocar aqui. Então vamos fazer cinco assim também. É um pouco trabalhoso. Mas é gratificante depois que você termina de fazer o trabalho. E você coloca aí para vender. Depois eu vou dar umas ideias para vocês aqui. De como vender isso aqui. E quanto mais carinho você colocar. Mais trabalho que você tiver de fazer. Mais valoroso é seu trabalho. A delicadeza que as pessoas vão ver que tem no seu trabalho. Que é um trabalho artesanal aqui que você faz. Confeitaria. E a pessoa vai agregar aí mais valor para o seu trabalho. Coloquei assim. Do lado em cima. Agora vamos fazer diferente aqui. Vou colocar também em cima. Só que agora eu vou colocar uma amêndoa em cima. Para deixar ele mais chamativo ainda. Aí você faz isso daqui. Pega uma amêndoa já torrada. E coloca em cima. Pode colocar uma amêndoa. Pode colocar uma metade de uma cereja. Aí você vê a fruta seca que você tiver aí na hora. E você quiser colocar uma coisa que não estrague. Um pedaço de nozes. E vai aí verificando aí o seu trabalho. Fazendo com que as pessoas tenham vontade de comer esse produto. Pode ser feito com chocolate fracionado. Com chocolate puro. Já fiz cinco de cada aqui. Agora eu vou trocar aqui. E vou fazer também com amendoim. Também posso fazer com amendoim. Fiz já o sabre dessa forma. Vocês viram como eu fiz o sabre. Agora aqui eu vou molhar na lateral. Então nós vamos fazer essa fileirinha de cinco também. Com amendoim. Vai ficando bem bacana. E você pode diversificar o recheio, a cobertura. Como você quiser. Aqui só são exemplos para você fazer aí os seus. Pronto. Já fiz também com amendoim. Agora eu vou fazer com granulado. O que acontece aqui? As pessoas podem falar. Mas o que tem a ver isso? Além de dar um toque diferente no seu amanteigado. Amanteigado. Agrega um sabor diferente também. Querendo ou não. Esse ingrediente que está indo aqui na lateral. Ele tem um sabor. E misturando com os outros sabores aqui. Do próprio amanteigado. Ele vai dar um sabor diferente. Então tudo que você vai agregar aqui. Vai dar um sabor diferente aí. No seu amanteigado. Dependendo do que você estiver colocando aí. No momento que você estiver fazendo com os amanteigados. Você criando aí. Suas ideias. Criando sabores. Você tem mais probabilidade de atrair mais cliente. Aí. Está vendo aí? Ideia legal. Agora eu vou terminar aqui com os outros que estão aqui. Depois eu volto com o vídeo. Já banhei todas as rosquinhas desse jeito. Metade. Chocolate inteiro. Chocolate inteiro com amêndoas. Com amendoim do lado. Com granulado. E aqui a mesma coisa. Então vê se não chama atenção. Se vocês fizerem um amanteigado variado desse jeito. É certeza aí que vocês vão atrair os olhos do cliente. E ele vai ficar com vontade de comer. E vai comprar. E se você fizer umas embalagens legais aí. E fizer. Algo bem bacana. Tenho certeza que vocês vão ter muito sucesso. Fazendo amanteigados. Ou pitifor. Como vocês quiserem aí. Para vender e ganhar um dinheiro extra. Vamos fazer aqui. O nosso pitifor. De uva passas. Coloca a uva passas. Já triturada. Triturei ela. Em uma master. Deixei bem triturada. Acrescente o açúcar. E vou misturar um pouquinho aqui. Quem ir misturando é tudo com a mão mesmo. Vamos colocar. Já a nossa manteiga aqui. E vamos misturar. Pode ser misturado também na batedeira. Ou o batedor raquete. Se a sua batedeira. Comportar esse tipo de procedimento. Então aqui nós vamos misturar até. Misturar bem aqui. A manteiga com açúcar e uva passas. Para que homogeneize tudo isso daqui. Já vou também colocar a raspa de limão. E vamos misturando. Agora vamos agregando a farinha. E ir misturando. Até colocar toda a farinha aqui. Coloquei a última parte da farinha. Agora vou colocar tudo aqui na mesa. Se você quiser fazer na batedeira. Não precisa fazer isso que eu estou fazendo aqui na mesa. Vou fazer assim na mesa. Para homogeneizar melhor. A massa aqui. Está quase pronta aqui. Como homogeneizou facinho. Na batedeira a mesma coisa. Só misturar e homogeneizar bem. Deixou a massa. A massa já está pronta. Já está pronta a nossa massa de uva passas. Vamos bolear ela. Ou podemos fazer com rolo. Pode ser modelada do jeito que você quiser. Aqui eu vou fazer de um jeito mais simples. E mais rápido para vocês. Vamos rolar agora aqui o nosso petifor de uva passas. Vou fazer um bastãozinho. E vou fazer algumas bolinhas. Vou fazer várias bolinhas. Vou modelar em formato de bolinha. Vou passar no açúcar. Ou cristal. Ou açúcar. Normal refinado. Então vamos trabalhar assim. Desse jeito aqui. Fazendo um bastãozinho assim. Fica mais fácil para pegar e fazer as bolinhas. E tentar fazer um padrãozinho. E buscar padronizar todas as bolinhas. Se você tiver aí como pesar. Ou fazer alguma coisa que dê para você nivelar todas iguais. Vamos fazer todas desse formato aqui. Vamos passar no açúcar. E vou mostrar como que é. Então aqui eu tenho açúcar refinado. Ou pode ser com açúcar cristal também. Então eu tenho as bolinhas aqui. E eu vou fazer aqui. Eu tenho um pincel aqui. Pode ser qualquer utensílio que você tem aí. De fazer um furinho. Eu vou fazer um furinho no centro aqui. Vou fazer em todos. Bem no centro mesmo da bolinha. Por que eu estou fazendo esse furinho? Porque antes dele assar. Eu vou colocar aqui uma geleia. Seja lá qualquer geleia que for. Um doce de leite. Então alguma coisa eu vou colocar aqui. Para assar. Junto com esse petifor. Aqui eu vou pegar ele. Vou colocar no açúcar. Vou passar no açúcar. Por que passar no açúcar? Precisa passar? Não precisa. Se você não quiser não precisa. Vai ficar todos assim. O açúcar vai fazer com que ele fique com uma crostinha. Sequinha. Por cima dele. Então é interessante passar o açúcar. O açúcar cristal vai ficar mais ainda. E por isso que o açúcar. Fica bem legal. Nesse tipo de massa. Fazendo isso. Então aqui nós vamos fazer isso aqui. Depois vamos arrumar todos na assadeira. E aí vamos colocar uma geleia aqui dentro. Ou colocar um doce de leite. E vamos assar dessa forma. Então aqui no decorrer do vídeo. Nós vamos mostrar como vai ficar. Então vamos terminar agora. Depois que eu enrolar todos os. Tem bastante aqui. Aí eu vou mostrar para vocês. O resto do trabalho. Então vamos lá. Terminar aqui. Com uma assadeira forrada com papel manteiga. Eu vou. Colocar aqui. Um espetifurzinho. Tendo um espaço para o outro. Então aqui eu tenho três sete. Então nós vamos montar a nossa forma desse jeito. Vou colocar sete assim. E sete assim. Então bora lá. Preencher a forma agora. Enrolei todos. Passei no açúcar. E mostrei como eu fiz. Eu vou pingar um pouco de goiabada. Eu derreti um pouco de goiabada. Coloquei em um cartuchinho de papel manteiga. Agora vou aplicar dentro. Um pouquinho dentro desses buraquinhos. Vou fazer em todos esse processo aqui. Pronto. Fiz aqui nenhuma assadeira dessa. Agora vou fazer outra dessa aqui. Mas eu vou fazer com doce de leite agora. Também coloquei um doce de leite aqui. Coloca um doce de leite de boa qualidade. E aplica também. Dentro dos buraquinhos. Pronto. Terminei também esse. Agora vamos levar para assar. Aqui eu tenho o petifur. De uva passas. Fácil de tirar também. Sai facinho. Esse aqui é o com goiabada. Então aqui é facinho de tirar. Como tira ele. É um petifur maravilhoso também. Muito saboroso. Ele fica com uma casquinha sequinha por cima. Você pode fazer no açúcar cristal. Ou pode fazer ele assim no açúcar. Ou sem colocar no açúcar também. Aí ele vai depender muito de você. Como você quer fazer. Se você um dia fizer. Eu aconselho você fazer esse petifur. Porque esse petifur aqui é maravilhoso. É uma delícia esse petifur. Aqui. Esse aqui é o de goiabada. E tem aqui. Um com doce de leite. Aqui eu já quebrei um aqui com a luva. E amassei outro aqui. Então é a mesma coisa para tirar. Fácil de tirar. E remover aqui do outro. Então tá aí. Petifur de uva passas. Com doce de leite no meio aqui. E com goiabada. Tem os dois aqui para vocês. Fica a critério de vocês. Como vocês decidirem fazer aí. Então já tá assado isso aqui. E sobrou um pouco. E eu fiz também. Não mostrei assando. Mas fiz ele sem nada. Também pode fazer assim também. Liso. Um petifurzinho liso. Você faz aí. Deixa ele formado de bolinha. Ou pode fazer o formato que vocês quiserem. Com cortador. E fazer a modelagem correta. Do jeito que vocês decidirem fazer. Tá bom? Então eu fiz ele. Liso sem nada. Com doce de leite. E com goiabada. E terminar esse cursinho aqui legal. Bacana. Que eu estou fazendo para vocês aí. De amanteigados. Olha só que bacana. Como ficaram os nossos. Biscoitinhos amanteigados. De uva passas. Com goiabada. Com doce de leite. O liso. O petifur aqui. O amanteigado vienense. O amanteigado sablé. E aqui a goiabinha. E o pingo de leite. Então ficaram maravilhosos. Os nossos petifurs. Ou biscoitos amanteigados. Muita gente conhece. Como biscoitinhos amanteigados. Muita gente em padaria. Conhece como petifurs. Então vamos colocar aqui no bowl. A manteiga. E vamos colocar também o açúcar. E vamos misturar isso. Até que esse açúcar. Envolva completamente aqui. Na manteiga. E vire uma pastinha bem homogênea. Assim que misturarmos bem. Nós vamos colocar a farinha. E também a farinha de amendoim. Lembrando que aqui você também pode colocar. Ao invés de colocar a farinha de amendoim. Você pode colocar a farinha de amêndoa. Ou farinha de caju. Ou farinha de castanha. Qualquer um deles. Dá um resultado também perfeito. E um sabor diferenciado. Nesse biscoitinho amanteigado aqui. Então vamos fazer essa mistura aqui agora. Entre o açúcar e a manteiga. Até homogenizar bem. Assim que homogenizou. Nós vamos acrescentar a farinha. Agora vamos colocar a farinha. E a farinha de amendoim. E vamos misturar muito bem. E fazer uma massinha bem homogênea. No ponto de enrolar. Esse é o intuito dessa massa aqui. É uma massinha que nós possamos enrolar ele. Aí eu vou misturando bem. Para que possa ficar bem certinha essa massa. Bem perfeita e homogênea. Para que possamos enrolar ela. Vai percebendo que a massa vai homogenizando. Ela vai se incorporando todinha. E agora eu vou despejar essa massa na mesa. E vou homogenizar ela aqui. Vou amassando ela. Não amassar para você sovar uma massa de pão. Com essas coisas. Não. Aqui é só para misturar. Dar uma amassada firme nela. Juntando a massa. Eu vou juntando a massa. E vou formar aqui um bastão. Depois que eu formar um bastão. Eu vou levar esse bastão para o lado. E aqui já estou com a massa praticamente homogenizada. Está vendo? Ela já incorporou todinha. Todos os ingredientes estão incorporados. Muito simples de fazer essa massa. Agora eu vou fazer um bastão. Vou levar de lado aqui. E vou cortar agora alguns pedacinhos. E fazer umas bolinhas. Vou pegar aqui um cortador. E vou tirar um pedaço. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode tirar um por um dali. Ou fazer bastãozinhos igual esse que eu estou fazendo. Assim fica muito mais fácil para você fazer. Muito simples. Depois você vai cortando bolinhas. De mais ou menos 10 gramas a 15 gramas cada um. Aí o tamanho é que você vai definir. É o tamanho que você deseja fazer. Então como aqui eu vou casear depois. Esse amadeirado. Eu vou fazer 10 gramas cada um. Para que no final ele vai ter 20 gramas só de massinha. Depois que assa vai ficar mais ou menos umas 15 gramas só de massinha. Então aqui eu vou bolear essas bolinhas. Está vendo? É simples, fácil. Tenta fazer ele do mais padronizado possível. Para quando você for casear eles. Eles estejam todos padronizados. Está vendo? Todos do mesmo tamanho. Se você ver que um fica maior que o outro. Tenta deixar eles padronizados. Para na hora de você rechear eles. E passar no chocolate. E eles ficarem perfeitos. Ficar iguais. Fica muito bacana quando você faz as coisas mais padronizadas. Está vendo? Aqui está padronizadinho. Agora eu vou fazer toda essa massa. Aqui eu já enrolei todas fora do vídeo. Dei uma pausa no vídeo. E já enrolei todas. Agora eu vou arrumar nas assadeiras. Vou arrumar bem padronizado também. Está vendo? Deixe uma distância um pouquinho longe um do outro. Para que ele cresça um pouquinho. E se colocar muito junto. Acaba que gruda um no outro. Então sempre. Tem mais ou menos uns 2 centímetros. Um centímetro e meio longe um do outro. Então aqui na forma eu estou colocando fileirinhas de 7 por 7. E a minha assadeira aqui ela tem 35 por 35. Então aqui depois que eu fiz esse processo aqui. Deu duas assadeiras e quase três. Deu duas assadeiras e meia. Um pouquinho mais de meia. Eu vou levar isso ao forno agora. Uma temperatura aí de 150 graus. Por mais ou menos 20 minutinhos. Aqui eu estou usando um forno de convecção. Aquele da Japanis. Então esses fornos assim. Eles têm a tendência de assar um pouco mais rápido que o forno de lastro. Se você for fazendo um forno de lastro. 160 a 20 minutos. Nesse forno aqui. 150. Mais ou menos 20 minutinhos. Ele vai ficar perfeito. Olha só. Já está assando. E aqui eu estou dando uma adiantada no vídeo. Dá para perceber que ele vai evoluindo dentro do forno. E ele vai ficando bonito. E assim que ficar pronto. Eu vou tirar ele do forno. Para que possamos deixar esfriar em cima da mesa. É claro. Para depois rechear. Acabou de ficar pronto. Olha só que bonito que eles ficaram. Ficaram 20 minutinhos a 150 graus. Ficaram perfeitos. Agora é só deixar esfriar em cima da mesa. Olha só que bonito que eles ficaram. Ficaram perfeitos. Padronizados. Vocês vão perceber que as bolinhas estão quase todas do mesmo tamanho. Então isso na hora de rechear fica perfeito. E eu vou rechear esses biscoitinhos com doce de leite. O padrão dele é doce de leite mesmo. Mas você pode rechear com outros recheios. Hoje tem o recheio de avelã. Você pode rechear também com goiabada. Olha só como que é fácil isso aí. É só bater as assadeiras na mesa. Que os biscoitinhos soltam facilmente. Estão todos soltos. E olha que essas assadeiras são aquelas furadinhas. Ele entra um pouco na assadeira. Mesmo assim ele sai perfeito da assadeira. Olha só outra. Vou bater aqui para vocês. Olha como solta. Soltinho. E lembrando vocês que tem os outros vídeos aí de amanteigados aí que eu fiz. E olha só. Agora eu vou rechear com doce de leite. Vou rechear quatro para vocês verem. Olha que bacana. Pega um saco de confeiteiro. Esses pequenininhos eu faço com papel manteiga. Faço os cartuchinhos. Preenche com doce de leite. E recheio. Aí você pode rechear um pouco mais ou um pouco menos. Você que vai definir o tanto de recheio que você tem. Mas esse tanto que eu estou colocando é o suficiente. É o padrão desse biscoitinho amanteigado. Tá bom? Aqui eu fiz quatro biscoitinhos. Agora eu vou fazer o restante da assadeira. E já volto com o vídeo. Olha aí. Já está todos prontos. Agora eu vou derreter um chocolate fracionado. E vou passar a metade dele no chocolate fracionado. Olha só. No chocolate fracionado. Olha só que bacana que fica. Então aqui você pode usar um chocolate puro? Pode. Mas você vai ter que fazer o que? Você vai ter que temperar esse chocolate. Para ele ter uma cristalização. Porque esse amanteigado ele vai ficar dentro de saquinhos. Para que ele não amoleça. Então não vai ficar em geladeira para gelar esse chocolate. Ele já vai cristalizar em cima da mesa mesmo. Então o interessante é você fazer com o chocolate fracionado. É a indicação que eu dou aqui para vocês. Esse aqui é o fracionado da Harold. Muito bom. E olha só como ficou. Eu vou fazer cinco só no vídeo. Mas a hora que eu terminar eu volto. Olha aí. Voltei agora. Depois que eu terminei todos os amanteigados. Passei todos. Olha que bacana que ficou. E aqui você pode usar qual você quiser. Você pode colocar um granulado por cima aí do chocolate. Depois que você passou aí no coisa. Pode jogar um amendoim. Fica muito bacana também se você jogar um pouquinho de amendoim em cima desse chocolate. Antes dele cristalizar. Vocês podem fazer qualquer modelo que vocês quiserem. Gostaram desse biscoitinho? Então comenta aqui embaixo se gostaram. Se você não é inscrito. Não fique perdendo tempo. Porque nesse canal aqui é o canal que veio para ajudar você que está desempregado. Desempregado. A sair desse estágio da vida de vocês. Onde vocês podem ser impactados. Ter o seu próprio negócio. Ganhar dinheiro. E viver a vida aí tranquilamente. Tá bom? E como eu falei no outro vídeo. Eu também tenho meus e-books que estão aqui embaixo. São receitas raízes profissionais. Que vêm ajudando milhares de pessoas. E você também pode ser o próximo. Porque são mais de 200 receitas profissionais que tem nesses e-books. São muitas coisas. Tem um trabalho para você aprender a escrever em bolo. Tem aí os fundamentos de técnico. E tem todos os e-books que eu tenho aí. Que você vai ver aqui na descrição. É só você clicar e ver lá. Que você consegue saber tudo que eu tenho aqui. Que pode ajudar muito você. Você está comprando um produto? Não. Você está comprando um investimento. Que você está investindo em você e na sua empresa. Para futuramente você ganhar muito dinheiro. Porque uma receita só que você faz desses e-books. Você já paga um investimento. E o resto da sua vida. Para você ganhar dinheiro com esses e-books. Então espero que vocês possam ajudar o canal aqui. Porque todo o recurso que entra dos e-books. Eu transfiro em produtos. E trago para vocês como esse de hoje. E tantos outros que estão trazendo aqui. Para vocês ganharem dinheiro. Tá bom? Fiquem com Deus. Deus é maravilhoso sempre. Um grande e forte abraço. Fui!